Estou começando a gravar aqui. A ideia aqui, José, é que cada pessoa só abra a câmera no momento em que estivesse apresentando e depois desliga. Então, vão ficar duas pessoas, eu e a pessoa que estivesse apresentando. Então, em princípio, para não sobrecarregar o sistema, a ideia é essa. Então, vamos fazer essa rodada de apresentação, na sequência eu falo da disciplina, organização da disciplina, seus tópicos, vocês têm o programa, mas é sempre bom nós conversarmos e, eventualmente, vocês têm dúvidas sobre a dinâmica, combinações. Isso a gente pode fazer sempre, no início da aula, no final da aula. Não há problema nenhum nós retomarmos e recombinarmos. E depois, eu trato para algumas, inicio, depois desclarecidas as dúvidas, as questões que vocês trouxerem, eu vou dar sequência à apresentação que eu mandei para vocês, que, como eu disse, já toca nos temas que vão ser desenvolvidos ao longo desse curso. Então, como a apresentação, é o nome que vocês sabem, André Cunha, André Moreira Cunha, sou professor aqui na URGS desde 2013, do PPGE, desde 2004. Basicamente, eu tenho trabalhado duas disciplinas ao longo desse período, uma desde o início, que é a disciplina de finanças internacionais, cuja temática é o desdobramento da minha tese, enfim, são temas que eu sigo trabalhando até hoje, e num determinado momento, em função de vários trabalhos que eu vinha fazendo com colegas, mas voltados para a questão da economia brasileira, enfatizando muito os anos 2000, e temas de comércio, e também temas financeiros, mas olhando mais para o Brasil, porque a disciplina de finanças internacionais trata do ambiente internacional, então não tem uma discussão específica do Brasil. Então, criei essa disciplina, que depois nós vamos falar sobre ela, que é letiva, assim como finanças internacionais, e que trata da questão específica do Brasil nos anos 2000 como essência do debate. Além disso, enfim, também na graduação, eu atuo em disciplinas correlatas, na economia internacional 2, que trata dessa parte financeira aberta, e várias outras disciplinas que acabam tratando de temas ou de macroeconomia ou de economia brasileira. E, enfim, N outras atividades dentro da universidade, fora dela, envolvida na questão da gestão, da gestão acadêmica, interações aí de pesquisa também, de pesquisas as mais diversas. Bom, então, dito isso, eu passaria para a Adria, se ela puder abrir o microfone, puder se apresentar, o nome, onde é que veio, semestrado, doutorado, e um pouquinho falar sobre seus interesses principais de pesquisa. Se quiser falar alguma outra coisa também. Sem problema. A Adria está digitando aqui. Se alguém tiver uma dificuldade ou não puder abrir o vídeo, pode só falar, não tem problema. Aparentemente, a Adria do microfone está acionado. Dá para me ouvir? Eu consigo ouvir. Ah, certo. Minha câmera, acho que não vai funcionar, tentei aqui. em outro momento, em outro momento, te apresentas visualmente, não sei se todos já se conhecem, em função da pandemia, tem muita gente que está entrando agora. Não, conheço alguns aqui, nós já fizemos cadeiras juntos, creio que é a maior parte. Então, meu nome é Adria, eu sou de Fortaleza, Ceará, me formei na UFC, federal do Ceará. O tema do meu TCC foi economia solidária, foi um estudo de caso sobre a economia solidária num bairro aqui do Ceará, da região metropolitana do Ceará. Eu fui para a URGS porque eu me interesso pela área do desenvolvimento, eu tive uma formação muito ortodoxa na UFC, então eu me interesso bastante por essa área mais heterodoxa. Acho que é isso. Bom, obrigado então, Adria. Depois, quando der para ligar a câmera em algum momento, a gente volta a se ver mais diretamente. Na sequência vem a Bruna, se tiver alguma dificuldade em termos de abrir o vídeo, puder fazer uma apresentação falando também, pode ser, não tem problema. O teu, Bruna, não. Está ouvindo agora? O teu microfone está aberto. Agora sim. Ah, pronto. Então eu vou tentar ligar a câmera. Não sei se vai funcionar, mas vou tentar. Enquanto isso eu vou falando. Eu sou Bruna, eu sou daqui de Salvador, acho que vai te seguir agora. Pronto. Estão me vendo? Sim, sim. Então eu sou Bruna, sou de Salvador, formei aqui na Federal da Bahia. Durante a graduação eu trabalhei durante dois anos num grupo de pesquisa daqui que era de economia da energia. Então era a economia da energia basicamente da conjuntura baiana. Então ao longo da minha graduação eu estudei muito a questão de casa dos interiores baianos receptores e também produtores de petróleo. Então trabalhei com um professor que ele foi cedido para a Petrobras, então ele foi diretor da Petrobras e tinha o presidente da Petrobras também que era professor de lá da casa, que era o Gabriel. Então a gente trabalhava basicamente nessa questão dos municípios e da heterogeneidade estrutural desses municípios que tinham muitos reciclosos naturais, mas eram muito pobres. Então o meu TCC também foi base dessa pesquisa. E por me interessar pelo tema, por me interessar já por essa questão do desenvolvimento, eu isso li para a URBIS. e eu acho que eu respondi todas as questões. Obrigado. Obrigado então, Bruno. O Bruno, pelas boas aí na sequência. Segue valendo a dica, né? Se der algum problema em termos da capacidade de uso da câmera, vamos de áudio. Professor, tudo bem? Tudo bom, Bruno. Estamos te vendo e ouvindo. Que bom. Então, professor, eu fiz economia na Unicamp. Eu sou 09 lá. E por um período eu fiquei fora da academia porque eu trabalhei por seis anos no mercado privado, como mercado futuro de derivativo, especialmente de agronegócio e moeda. E aí, depois de um tempo, eu resolvi voltar para a academia. Eu fiz até um MBA na USP, lá na Exalc, sobre especialista em agronegócio. Então, até meu TCC na Unicamp, ele tinha sido voltado para o mercado futuro. Também está se tratando das commodities. Então, minhas pesquisas foram mais voltadas para essa área. Eu fiz vestibular novamente, fiz ciências sociais na Unicamp. E aí eu prestei um PEC e aí eu passei aqui na Federal do Rio Grande do Sul. E também, pela linha do desenvolvimento, me interessar, eu optei em vir para cá. E eu estou no mestrado. E eu pretendo estudar aqui no mestrado, China, planejamento econômico. Tentar compreender alguma coisa. Não delimitei o objeto, mas alguma coisa relacionada a planejamento econômico e economia de mercado na China. Quem é que te orientou lá na Unicamp, na graduação? O Pedro Rossi. Ah, legal. Obrigado, então, Bruno. Então, vamos aí, trocando ideias. Então, a Camila. Oi. Estou me vendo? Tudo bom, Camila? Estamos ouvindo. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Agora, a Camila nos conhecendo. Então, bom te ver. Bom te ver. Igualmente, professor. Então, eu me formei em economia na Unicinos também. Fiz o mestrado na Unicinos. Terminei ele em 2012. E aí, eu morei durante oito anos em Brasília. Então, fiquei longe dessa parte da academia. Eu trabalhei lá na Apex Brasil, nessa parte de promoção de exportações. E trabalhava na área de inteligência. Então, com estudos de oportunidades, de prospecção de mercados, enfim. Aí, voltei para cá em 2019. E aí, prestei para entrar aqui no doutorado. Então, voltando aí para essa área da academia agora. E a minha ideia é mudar totalmente do que eu trabalhava antes, do que eu fiz no mestrado e na graduação, que não tinha nada a ver com a minha área de atuação hoje. Então, a ideia agora é ir mais para essa parte de comércio internacional e desenvolvimento, crescimento, a parte de ciclo, de commodities, enfim. Trabalhar mais nessa área. E hoje também eu trabalho com um projeto de promoção de exportações, de capacitação com empresas. E num grupo de pesquisa lá com o professor Marcos Lelis, na Unicinos também. É isso. Maravilha. Então, obrigado, Camila. Obrigada. Vamos trocar bastante coisas aqui também, todos nós, a turma, né? Daniel. Oi, está dando para me ouvir? Sim, sim, Daniel. Deixa eu tentar ativar a câmera aqui. Está dando para me ver? Sim. Meu nome é Daniel. Eu fiz economia na Federal de Santa Catarina. Aí eu prestei a Ampec, passei em Santa Maria, no mestrado de Santa Maria. E fiz um ano de mestrado de Santa Maria, prestei a Ampec de novo, passei e entrei na URGS. E fiz o meu mestrado aqui no programa da URGS. Fiz o meu, minha dissertação de mestrado na área de, foi sobre economia da União Soviética, né? Meus temas de interesse são voltados mais para a questão de marxismo, de economia marxista. E agora estou interessado em, agora entrei em doutorado aqui, estou interessado em, ainda estou pensando qual vai ser o meu tema de tese, né? Estou entre alguma coisa voltada à economia brasileira, provavelmente voltada à teoria marxista da dependência, ou fazer alguma coisa na área de financiarização. Maravilha, então, Daniel. Obrigado. Então, passemos para o Gabriel. Alô, estou conseguindo me escutar? Estamos sim, Gabriel. Desculpa que eu não estou conseguindo ativar aqui minha câmera. Tudo bem, tudo bem? Meu nome é Gabriel, Gabriel Leite. E eu sou de Marabá, no Pará. Inclusive, eu retornei para fazer o curso à distância, enquanto durar essa situação. Eu me graduei em economia em 2000, em ciências econômicas em 2019 já. E aí, depois de ter me graduado, eu já prestei um PEC direto e consegui passar para o curso de desenvolvimento econômico aqui na URBIS. Minha dissertação de graduação foi uma análise dos relatórios de estabilidade financeira do Banco Central, com a questão de como eles reagiram à crise econômica, se eles já tinham um bom prospecto dela. Foi mais uma análise de discurso. O orientador foi o professor Daniel Nogueira. E meu objeto de pesquisa, apesar desse curso, nesse mestrado, apesar de não estar tão delimitado, muito provavelmente vai seguir também sobre a questão de planejamento econômico. Mas é mais voltado para a economia aqui no Brasil. Então, acho que isso já resume bastante a minha trajetória acadêmica. Maravilha. Obrigado, 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 obrigado. Então, agora, o Juscel, ele vai... Obrigado, obrigado, obrigado. Boa tarde, professor. Tudo bom? É... Eu sou José Bahia, eu sou formado em economia pela Universidade Federal do Ceará. Obtive o meu título em 2014. Aí, depois de lá, eu fui trabalhando no setor privado, construção civil. Os meus colegas já me conhecem bem um pouco, já me conhecem um pouco, então, eu vou ser breve. Aí, eu tive toda a minha monografia, eu fui analisando basicamente o setor externo, o período de commodities. E eu vim fazer o desenvolvimento, porque eu gostava... Eu tive contato com as ideias da CEPAL, com o seu veículo do PREP. Aí, eu achei interessante o trabalho que ele fez, sobretudo no do setor argentino. Aí, eu gostei também de ser assuntado, eu achei que seria bom fazer o relacionamento... Obrigado, Zé. Valeu. Na sequência, temos aí o José Vicente. Boa tarde. Olá. Tudo bem? Não sei se eu consegui ativar a câmera. Por enquanto, não. O áudio está vindo. Então, está aqui. Ah, eu acho que tem... Ah, tá. Acho que agora não vai dar. Pronto. Acho que está aparecendo agora. Ah, tá. Tá ok, vai. Bom, é... A maioria do pessoal que está na turma já fez algumas disciplinas, então, já também já me conhecem. O professor André também já conheço, é... Orientador da minha esposa. E... Estou pleiteando que ele seja o meu orientador também no doutorado, né? E acho que vai dar certo, né? Bom, eu sou da... Na verdade, eu sou da Ciências Contábeis. Eu fiz na URGS. Eu me formei em 94 contábeis. Depois de 10 anos eu fiz o mestrado. Daí foi na USP. E agora, depois de mais uns... E aí, acho que foram uns 14 anos, 2005 para... É, 15 anos, né? 2005 para 2020. Estou iniciando uma... Iniciei, não, ano passado, uma nova jornada. Meu doutorado. Bom, a minha... O meu tema de pesquisa... É... Função de presta mista, de última instância, do Banco Central. E eu vou fazer uma pesquisa... Tenho a intenção de fazer uma pesquisa em relação à atuação do Banco Central desde a crise de 2008. E agora, depois que a gente iniciou aí o doutorado, teve essa segunda crise, né? Bem forte. E... A atuação do Banco Central, então, para... Vamos dizer assim... Dar algum tipo de estabilidade financeira. Mais voltada para a estabilidade financeira. Acho que é isso. Então, tá. Obrigado, José Vicente. Maravilha. Então, José Francisco, agora. Obrigado. Boa tarde, professor e os colegas. Olá. Olá, Joãoson. Tudo bem. Beleza. Sou José Francisco. O professor já fez a chamada. Já paguei outras cadeiras com grande parte dos colegas da turma. Somos... Entramos basicamente no mesmo período. Sou graduado em administração. Minha graduação era de 2009. Mestrado em economia aplicada. Finalizei em 2013. E... Ingracei na URBIS. Tenho passado em outro centro, mas escolhi a URBIS justamente pela... Pela questão de... Informação. Pela... Pelo nível também, né? Da questão dos docentes. Enfim. E também por conselho de um... De um professor das antigas, né? Que ele disse para sair um pouquinho do... E para outros áreas, né? Buscar outras formações. Sou de Maceió, Alagoas. Minha graduação e mestrado foram em Maceió, na Pilar UFAO. Em relação ao meu mestrado, eu estudei sobre cana-de-açúcar. Em relação ao doutorado, venho com a... Busco com uma temática totalmente diferente. Partindo mais pela questão do orçamento público. E aí verificando dentro de uma ótica institucional. Como é que dá-se justamente a relação, né? Entre sociedade e agentes e como isso funciona. Já esbocei um pouco o projeto, mas... Não estou fechado ainda com o orientador, né? Vou até entrar em contato novamente com o mesmo. E é isso. Obrigado, Zé Francisco. A sequência aqui é o Pedro Henrique. Boa tarde, professor. Está me ouvindo bem? Boa tarde. Estou ouvindo. Então, meu nome é Pedro. Sou de... Natural de Floripa. Mas me mudei para cá para cursar Relações Internacionais na URGS. E me formei em 2017, no início de 2018. E estou no mestrado em Economia do Desenvolvimento agora. E eu tenho especial interesse em Economia Brasileira. E é isso. Estou pensando na pesquisa. Já estou começando a meio que direcionar exportações brasileiras. Algo assim. Mas nada muito definido. Obrigado. 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 Estou ligando aqui, só um minuto. Me escuta? O senhor está com o áudio notado. Não sei se... Perdão. Está. Desculpa. Desculpa. Me formei... Meu nome é Rafael. Eu me formei no início do ano passado. Na URGS, em Economia. Meu TCC foi sobre Teoria Monetária Moderna. Com a professora Fernanda. O premário. Faço mestrado, obviamente. Eu cheguei a passar no Rio. Mas fiquei na URGS por questões financeiras. Porque o Rio era fora de quantitação. Muito caro. E a minha intenção de pesquisa no mestrado é continuar na área de Teoria Monetária. Moderna, talvez. Na Teoria Monetária. Basicamente, eu estou vendo o que eu vou fazer. Mas é basicamente isso. Não tem muito mais que eu possa perguntar. Obrigado, Rafael. Um tema da moda, né? Um tema quente. Está legal. Obrigado. Rômulo. Iniciando aqui. Vamos ver se vai agora. Estamos te ouvindo. Agora está abrindo. Tudo bom, Rômulo? Que bom. Eu sou o Rômulo. Eu tenho graduação e mestrado em Economia Internacional Linares de Sinos. Também. Eu concluí o curso em 2010. Faz um bom tempo. Retomando agora também. Trabalhei na FECS Brasil durante nove anos também. Várias áreas ali também. Interessência comercial. A avaliação de resultados. E também a parte de eventos internacionais. E entrei no doutorado ano passado. E atualmente também eu trabalho no PX. Ajudando as empresas para se qualificar para exportação. O projeto vai até o meio do ano agora. E a minha linha de pesquisa é indústria brasileira e comércio internacional. Trabalhei isso já na época do mestrado também. E agora, depois que essa bagagem mais prática também. Agora está mudando um pouquinho. Mas eu vou seguir mais ou menos nessa mesma linha. Muito bom. Obrigado. Bom te rever também. Conheci o Rômulo de outros carnavais. Obrigado, Rômulo. Por fim, o Wender. Wender ou Wender? É o Wender, professor. Só um momento. Estou ligando a câmera. Espera aí. Sempre bom perguntar, né? Não dá para errar. Provavelmente eu erro de novo. Vai me corrigindo, por favor. Ah, isso daí já é normal, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Bom, meu nome é Wender. Tenho 22 anos. Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Atualmente estou em Campo Grande. Me formei em Economia em 2019 pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O tema da minha monografia foi terceirização e superexploração da força de trabalho. Atualmente eu sou docente do mestrado em desenvolvimento. Ainda não decidi a minha dissertação, mas pretendo focar em economia brasileira. E esse foi um dos motivos para ter ido para a URGS, principalmente economia brasileira, estruturalismo, teoria centro-periferia, teoria dependência, economia marxista também, que eu sei que a influência é bastante intensa. E acho que é isso. Tá. Obrigado, Wender. De nada. Bom, gente. Obrigado aí a todos, a todas pela disponibilidade dessa apresentação. Parece reunião de trabalho, mas não deixa de ser. E para mim é importante, conhecendo vocês, infelizmente a possibilidade do contato presencial nesse momento está limitado e isso prejudica bastante. Então, dito isso, se ninguém se opuser, a ideia agora é passar diretamente, eu vou abrir aquela apresentação que eu mandei para vocês. Eu acho que aqui, quando aciona, eu não vou conseguir enxergar vocês, vocês vão estar me enxergando e enxergando junto a apresentação. E eu vou falar um pouquinho sobre a organização da disciplina. E aí, quando eu terminar essa primeira parte da organização, eu saio do PowerPoint da apresentação para poder ver se tem dúvidas, se tem questões. Enquanto eu estiver fazendo a apresentação, eu não vou estar conseguindo acompanhar aqui o bate-papo. Então, fica mais eficiente dessa forma. Eu faço a parte inicial falando da disciplina, quando eu encerrar essa parte, eu retomo aqui para as dúvidas, questões, conversas diversas. E aí, depois, eu vou tratar e passar alguns dos temas que eu pensei para hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, imagino que já esteja aparecendo para vocês, se não estiver, alguém aí dá um grito dizendo que não. Bom, a disciplina, como eu havia comentado para vocês, tem esse nome, digamos assim, não fui eu escolhi, né, tem tópicos especiais de economia brasileira. Na verdade, quando eu pensei em trabalhar temas mais contemporâneos da economia brasileira, eu fui olhar se já existia alguma disciplina, emenda, que ninguém estivesse ofertando, para não ter que criar uma disciplina nova. E havia essa, e tinha uma emenda bastante aberta, que me permitiu aí colocar os temas que eu gostaria de poder trabalhar. Eu não vou reler aqui emenda objetivo, porque é tudo muito simples, vocês receberam no programa. O que eu vou é começar um pouco tratando dos pontos que eu escolhi nesse ano. Então, essa disciplina, como ela é letiva, basicamente as disciplinas letivas em pós-graduação, refletem muito dos temas de pesquisa que o orientador, ou grupo de pessoas que estão ofertando aquela disciplina, estão desenvolvendo naquele momento. Eu gosto de pensar, e eventualmente acabo comentando isso, cometendo essa inconfidência, eu acho que isso aqui é muito mais um conjunto de questões, de dúvidas, de leituras que eu estou fazendo, algumas questões mais amadurecidas, outras em desenvolvimento, e algumas muito na fronteira, que são temas do debate da fronteira, que um pouco a minha ideia é compartilhar essas questões com vocês. Mais perguntas do que respostas. Isso não é ruim, porque até, pelo menos eu acho que não é ruim, espero que não seja ruim. Para mim não é ruim, espero que seja bom para vocês. Para mim certamente será, porque pelo que eu percebi dessa apresentação, por isso que ela foi importante, vocês aí têm vários temas de dissertações e teses que têm aspectos de convergência com questões que eu vou estar trabalhando aqui. Então, nesse ano, eu organizei estes pontos, basicamente são oito pontos, do dois até nove, e eu acabei me dando conta na sequência, e não teria como não ser, que nesse ano tem muito mais, eu trouxe uma bagagem de temas internacionais maior. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que os choques que nós estamos sofrendo, choques externos, para usar esse jargão da economia, desde a crise financeira global, passando agora pela questão da pandemia, e outros temas que acabam derrapando por uma área que não é a minha área de formação, mas é uma área de interesse, e talvez temas que eu tenho concentrado mais leituras no período recente, que é toda essa discussão da política internacional, geopolítica, geoeconomia, mas que no fundo envolve os desobramentos políticos dessa instabilidade que nós estamos assistindo no século XXI, e que vai ganhando contornos cada vez mais claros, e, por que não dizer, cada vez mais dramáticos. Eu estou aqui criando uma imagem superlativa, mas nós estamos cotidianamente assistindo pontos e manifestações que nós olhamos imediatamente e remontam exatamente àqueles momentos definidores de mudanças na história. É como o 11 de setembro, é como uma queda de muro de Berlim, tantos outros momentos paradigmáticos ao longo da história que acabam demarcando mudanças. E é muito difícil fazer discussões quando nós estamos no meio desse terremoto, digamos assim. Talvez a única zona de conforto que eu poderia ter é não ofertar a disciplina, não parar e ver o que está acontecendo. Só que, ao invés disso, eu optei por seguir ofertando a disciplina e cometei esse risco de estar lendo as coisas, refletindo e trocando com vocês. Então, é exatamente isso que motivou essa estrutura. Como eu falei, alguns temas são mais maduros, outros não, uns estão mais consolidados, outros não. Então, nós começamos aí, além da apresentação de hoje, que já basicamente entra no tópico 2, nós vamos falar muito de alguns aspectos mais, assim, desdobramentos da pandemia, alguns deles, e vamos continuar tratando sobre a semana que vem. Mas é um pouco demarcar esse período aí de emergência e intensificação em vários aspectos de tendências prévias, por exemplo, os conflitos geopolíticos, os aspectos de instabilidade política doméstica em muitos países. Já havia sinais desses elementos, eles ganham força com a crise financeira lá de 2007, 2009, e os desdobramentos da própria forma de enfrentamento da crise financeira global e como ela aprofunda elementos de desigualdade, por exemplo, e de concentração de poder em vários segmentos, empresas de alta tecnologia, enfim, depois nós vamos detalhar isso. Esses elementos acabam ganhando maior velocidade, intensidade e dramaticidade com a pandemia. Então, acho que é importante aí que nós dedicarmos um pouco de hoje, da aula que vem, em vários outros momentos, isso vai ser permanente. É o pano de fundo, é o tema, não tem como não ser. Então, ponto 3, é esse olhar aí para... Basicamente para o conflito entre Estados Unidos, China e desdobramentos disso. Esse é o centro, não é o único tema, mas é o centro. Tem outros elementos estruturais aí de demografia, de meio ambiente, principalmente de aspectos políticos, institucionais, que eu quero trazer aqui de novo, compartilhar o que eu tenho lido nos últimos 2, 3 anos e esse ano em particular, esse último ano em particular, com vocês. Tratar de aspectos da macroeconomia, porque a macroeconomia é uma das áreas, por isso que eu chamei macroeconomia em crise, o debate internacional, porque o pouco é essa sensação. Antes da crise financeira global, a ideia de uma macroeconomia estabilizada em torno do novo consenso, do consenso macroeconômico, novo clássico, novo keynesiano, e esse consenso se rompe, e segue rompido, e segue aos frangalhos, com aspectos que vão ganhando muita força em função da necessidade de dar resposta à crise financeira global agora à pandemia. Então, as políticas monetárias, as intervenções na área fiscal, tantas outras, vêm ganhando um volume, uma dimensão e características que não dá mais para ler um manual dos anos 80, 90, 2000, imaginar que isso é a prática da macroeconomia, e esses são os contornos do debate. Nós assistimos vários economistas influentes da macroeconomia internacional, tendo que, enfim, fazer uma guinada de percepções e de recomendações. Dentre os temas dessa macroeconomia, tem a questão, e é um tema particular para países como o Brasil, países emergentes em geral, de como é que nós recebemos esses choques, que tem um componente cíclico, tem uma dimensão cíclica, e que em geral é conjunta, muitos argumentam que os ciclos de preços de commodities estão diretamente associados a uma característica de crescente financiarização dos contratos de commodities, e como desdobramentos da expansão e contração de liquidez nas economias centrais. Então, esse é um tema que nós podemos buscar lá na tradição estruturalista latino-americana, PREPT, CEPAL, e retoma, retorna agora, e tem implicações diversas a isso, para pensar margens de manobra de política econômica, ou mesmo para pensar estratégias de desenvolvimento para um país como o Brasil, que, de novo, é um país que estagnou nos últimos 40 anos, 38 anos, desde a crise externa, esse é o grande plano de fundo, ciclos curtos de expansão, contração, e uma tendência de se especializar, de uma reespecialização, muitos chamam de uma especiação regressiva, porque é uma espécie de voltar lá para o quadro do século XIX, de especialização na produção e exportação de commodities. Isso ganha muita intensidade pelas características aí da etapa, da globalização do predomínio das finanças, mas também pela ascensão da China. Então, essa complementariedade derivada do aumento da demanda por recursos naturais no mundo, e na China em particular, vai criando uma dinâmica que a econômica é política, o fortalecimento, a capacidade do poder político dos grupos voltados à produção e exportação de recursos naturais, porque economias produtores e exportadoras de recursos naturais são economias ou de enclave, quando nós temos recursos minerais, ou economias que acabam tendo contornos institucionais muito específicos, próprio na literatura mais convencional, no mainstream, o Asemoglu, um autor que tem destacado isso do ponto de vista histórico, na herança colonial, que é uma temática que vai bater aí, como foi comentado antes, em Céus Furtado e em vários outros autores, quando fazem a leitura histórica do desenvolvimento latino-americano. Então, economias primárias exportadoras, latifúndio, mão de obra escrava, concentração de poder. Então, economias primárias exportadoras, o controle dos recursos da natureza, o controle político dos recursos da natureza e a concentração deles passa a ser um elemento que organiza a vida política institucional e, por mais que eu não seja um especialista, eu sou um cientista político, não vou me atrever a avançar aí, mas me parece que nós temos contornos desse tipo nos anos 2000 para as nossas economias. E aí nós vamos olhar para a indústria, comércio exterior e desenvolvimento, olhar a relação entre isso, temas que vocês, de alguma forma, passam lá em desenvolvimento econômico. Eu vou retomar e trazer alguns aspectos, também pensando que nesses anos 2000 há um retorno do ativismo estatal, não só pela crise financeira global e agora pela pandemia, mas pela própria reação de muitos países avançados em desenvolvimento, a esse reordenamento da economia, da política internacional, provocado pela ascensão principalmente, mas não somente, da China. Então, a característica dos anos 2000 é um retorno do ativismo estatal em múltiplas frentes. Ele também encontra respaldo e encontra uma clara ramificação na questão específica, na questão específica de, enfim, para além do maior ativismo monetário, fiscal, decorrente das crises financeiras e sanitárias, mas também políticas mais na área tecnológica, tivemos a guerra comercial, estamos em meia à guerra comercial, que é muito mais uma guerra tecnológica, na minha leitura, do que comercial. Então, trazer a discussão dos elementos teóricos, das evidências empíricas e dos desdobramentos normativos são os temas dos pontos 7 e 8. E aí nós voltamos com o tema final Brasil, ponto 6, que o tempo todo o Brasil está aparecendo, mas o ponto 6 é específico do Brasil, e o ponto 9 retoma. O Brasil está o tempo todo, mas quando eu digo Brasil, é mais olhar a literatura brasileira específica sobre essas discussões, autores brasileiros aparecem o tempo todo, mas a discussão específica da estagnação e da retomada, etc. Eu não sei se cada um desses pontos nós vamos conseguir tratá-los em uma única aula. ponto 2, eu vou começar hoje, vou seguir semana que vem, nós vamos ver o andar da carruagem, como é que nós acomodamos. Até porque, e aí vem a última parte da apresentação, depois eu volto para o nosso diálogo, o que acontece? Nós vamos ter os nossos encontros todas as quintas-feiras úteis desse trimestre, eu não cheguei a olhar, provavelmente tem carnaval no meio, não sei se tem algum outro feriado, talvez só o período carnaval, mas em princípio todas as quintas-feiras nós temos aqui os nossos encontros, que basicamente vão se organizar a partir de uma apresentação, que eu vou calibrar para mais ou menos uma hora, tanto para vocês quanto para mim, esse formato de aula é muito mais pesado do que a aula tradicional presencial. Então eu estou tentando me organizar para calibrar isso ao redor de uma hora, mas ao mesmo tempo vocês têm um material, deixa eu contar um pouquinho a história disso, que já está pré-gravado, e que na verdade isso era para ser um curso em company que ia ser ofertado para a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência. Eles queriam uma discussão sobre a conjuntura internacional e brasileira, e quando nós começamos a conversar, desde o início eu senti que a probabilidade do curso acabar não saindo seria grande, acabou não saindo o curso. Mas eu acabei preparando o material, porque naquele momento eu estava com uma disponibilidade de tempo, já pensando nessa disciplina. O que é que eu pensei? Eu vou tratar aqui, basicamente, de temas que são super convergentes, como eu vou estar discutindo lá em tópicos, vou deixar esse material gravado, e se o curso não sair, eu vou aproveitar ele na disciplina de tópicos, que é exatamente o que aconteceu. Então, existe convergência, não é absoluta, e também algumas das discussões são muito conjunturais, e portanto, os dados aí estão defasados, eu vou atualizar nos momentos síncronos, mas boa parte do que eu quero discutir, ou várias das coisas que eu quero discutir, estão ali, e por isso que lá no programa, para cada ponto da disciplina, tem a biografia básica, que é o que, em princípio, eu sugiro fortemente a leitura, mas eu sei que vocês não podem ler tudo de tudo, não tem tempo para isso, por isso que tem as resenhas, na nossa avaliação, a ideia é essa, que são as resenhas, cada aula, um, dois textos, não são em geral muito extensos, ou é um texto um pouco mais extenso, resenha duas, três páginas escritas, com as ideias centrais, que vocês vão mandar aí, antes da aula, preferencialmente, além de uma, quando eu chamo mini paper, eu falei ali, até cinco mil palavras, um paper esse, que a gente manda para uma revista, são dez mil palavras, mais ou menos, então pode ser três mil, quatro mil, cinco mil, não passar de cinco mil, pegar um tema e desenvolver, tendo referência com a discussão da disciplina, ou com os temas de tese, dissertações, que vocês querem desenvolver, e daqui a pouco, algum ponto da disciplina, alguma bibliografia da disciplina, ajuda, então eu incentivo fortemente, eu não estou direcionando para esse ou para aquele tema, mas exatamente direcionando para que vocês resgatem questões centrais ou complementares dos respectivos trabalhos, dissertações e teses, e usar a disciplina já para fazer um ensaio de organização de ideias. Ao longo aí, desses momentos, nós podemos marcar, depois da aula, para quem quiser, é para discutir seus respectivos temas, posso sugerir outras referências, aí fica a critério de vocês. Não definir uma data de entrega, depois a gente combina, mas é basicamente isso. Ah, alguém pode perguntar, aquelas aulas que estão lá, que são quase 30 horas gravadas, pegar todo o material, talvez mais, precisa assistir tudo? Não, não precisa, mas é uma disciplina eletiva. se alguém tiver mais interessado em temas aí desses aspectos, China, ascensão da China, China e Estados Unidos, as discussões de geopolítica, geoeconomia, como eu coloquei ali, e as aulas específicas sobre China e Estados Unidos, ou as consequências da pandemia, tratam desses temas. Daqui a pouco, os outros temas não são centrais, não interessam para vocês. se ninguém quiser assistir nenhuma do material que está ali gravado, também não interfere diretamente. É um complemento, um complemento que vocês vão administrando na medida dos interesses e possibilidades. O meu esforço aqui vai ser, talvez, o esforço de concentrar em uma hora, uma hora e pouco, a apresentação que numa aula presencial, talvez fizessem mais tempo. Mas posso fazer isso porque existe uma complementação nesse material gravado que vocês podem ver antes ou eventualmente, posteriormente, se se interessarem. Mas boa parte dos argumentos do que eu vou tratar, ainda que não todas as leituras, porque é um material que eu gravei lá em agosto, então de agosto para cá, olha a quantidade de coisas que já aconteceu no mundo, é segunda onda, debates na área de macroeconomia, textos muito interessantes que surgiram discutindo o aspecto de endividamento, limites, como é que esse debate está internacionalmente, como é que rebate no Brasil, a própria questão das eleições dos Estados Unidos, seus desdobramentos, são todos temas pertinentes que não foram tratados ali diretamente. Eu, eventualmente, por exemplo, ao discutir China, eu argumentava ali que na minha leitura, com a vista da relação dos Estados Unidos e do China, a eleição de Trump ou Biden, a forma, poderia até se alterar um pouco, mas o conteúdo básico desse conflito talvez permanecesse e eu sigo com essa perspectiva aí depois da eleição do Biden. Então, todo o material bibliográfico que ali está, de novo, como é que está dividido? Referências básicas, que vocês vão precisar ler tudo, ao término de cada aula, eu vou retomar o ponto da aula seguinte, vou ver ali o que está de literatura básica e vou sugerir ali quem está interessado mais nisso ou naquilo e tem as resinhas, aí sim as resinhas vão ser lidas, para a semana que vem são aqueles dois textos que eu já encarnei para vocês, um do Fukuyama que saiu na Fórum de Aferros no meio do ano, que é uma discussão das implicações políticas da pandemia e o outro é um trabalho recente, um texto recente do Stiglitz e também um pouco refletindo os efeitos da pandemia no sentido mais amplo. E aí para cada aula eu tenho dois textos mais curtos, um texto um pouquinho mais extenso, que vocês têm aí o tempo, e todo esse material está disponível na internet, basicamente todo o referencial bibliográfico envolve textos para discussão, material institucional, FMI, Banco Mundial, Bank of International Settlements, não é que os livros não sejam importantes, há vários livros, mas às vezes eu pego o livro que eu estou lendo ou alguma coisa e vejo o capítulo que é um paper, no fundo é para ter esse material mais de fácil acesso para vocês. E como também eventualmente são temas mais de fronteira, o que sai em artigos, o mesmo texto para discussão e eventualmente até materiais de blogs aí na área de economia tem alguns temas que a gente acaba tendo que usar essa ferramenta e que depois vão estar em artigos acadêmicos mais organizados, mas a gente traz a discussão porque o tempo um pouco histórico acelera e é assim que as discussões são feitas. Bom, deixa eu voltar visualmente aqui, travar um pouquinho a apresentação para perguntar, bom, já vi que tem uma pergunta sobre a resenha do Pedro. vocês podem organizar como vocês quiserem no seguinte sentido, se vocês percebem que a temática dos dois textos é plenamente convergente, querem fazer um texto único discutindo os autores, eu acho que talvez o Foucaultiano e o Stiglitz tenham vários elementos de contato e outros não e outras vezes não, os elementos não vão ser tão claros assim, mas o mais importante é a leitura dos dois textos e o esforço de uma síntese de problematização, mesmo trazer dúvidas e questões. Por isso que eu acho importante a entrega antes, o ideal seria um dia antes, pelo menos, mas se não, pelo menos amanhã do dia que eu consigo dar uma olhada, nem que seja uma olhada mais mais diagonal para ver se surgiram questões dali. Não adianta estar entregando resenha depois, adiantar adianta, vai ter algum desconto. O instrumento foi feito para a leitura prévia. É evidente que a aula não vai ser só sobre as resenhas, porque também não tem sentido nenhum. A aula é um... Eu estou compartilhando dados, discussões, eu uso muito, vocês vão ver nas apresentações, já na de hoje, muito material que eu acabo atualizando, por isso que eu não mando muito com antecedência, porque, sei lá, eu estou usando o material aqui do JP Morgan, de conjuntura deles. Os gráficos estão prontos, os dados estão prontos, eu gosto de utilizar esse material, ou daqui a pouco eu estou lendo algumas coisas que eu nem botei na biografia, mas eu vou mandar para vocês, olha, isso aqui que eu li, tem tudo a ver com a aula, sintetizou melhor o que eu quero, isso aí é um pouco de conjuntura econômica, é permanente. Então, Pedro, não sei se eu esclareci, podem ser duas resenhas, duas páginas, uma página para um texto para o outro, pode escrever uma resenha, uma síntese juntando as ideias dos autores, como tu achares melhor, o importante é ter a resenha e ela cair na minha caixa postal antes da aula. Essa é a questão fundamental. Então, deixa eu retomar a pergunta para vocês, até aqui no que se refere a ideia da disciplina, a sua organização, a sua dinâmica, vocês têm alguma questão? Eu estou sempre pressupondo aqui, estou pressupondo que todas as quintas nesse horário a internet vai estar funcionando, eu sei que eventualmente alguns de vocês podem ter essas dificuldades, está vivendo uma pandemia, eu estou pressupondo e torço para que todos estejam se protegendo e bem, eu pessoalmente estou aqui no litoral desde março, eu estava na Espanha quando explodiu a pandemia e acabei pegando a primeira onda, a parte grave lá, voltei para cá, vim para o litoral e fiquei aqui, às vezes eu vou para o Porto Alegre para alguma coisa rápida e como nós estamos nesse momento em que as pessoas relaxaram de uma tal forma que ninguém mais está se cuidando, muita gente não está se cuidando, pela minha percepção visual na maioria, eu só saio de casa ou de manhã muito cedo para fazer o que preciso fazer ou de carro para passear com os meus filhos no final do dia, então estou, o meu pressuposto é uma hipótese que eu vou botar e tomar conseguindo tocar as aulas normalmente, mas a gente tem que viver aí essa incerteza, eu não tenho a data, eu tenho que olhar ali a agenda, a calendário, mas evidentemente depois do final do trimestre, mas não dá para botar muito para frente porque o Sona emenda um trimestre no outro e eu não sei como é que vai ficar o calendário em termos de primeiro trimestre de 2021, mas vocês têm que ter um tempinho para respirar e para fazer, mas é importante vocês já irem fazendo, já dá para ir escolhendo o tema, já dá para ir aproveitando as leituras e juntando as coisas, importante é um objetivo, a ideia do exercício de fazer organizadamente, tentar responder uma questão e que isso possa colaborar para as respectivas dissertações e teses, é isso que essencialmente eu, as resenhas são por e-mail, Wender, as resenhas são por e-mail, mais alguma questão neste momento, gente, as questões podem eventualmente aparecer no final da forma como vocês entenderem. Tranquilo? Bom, então, eu estou entendendo aí que está tudo certo, então eu vou voltar aqui para a minha apresentação, a Camila está falando, em princípio eu estou entendendo que está tudo certo, se em algum momento acontecer alguma coisa que vocês precisarem no sentido de alguma coisa que realmente demande uma interrupção, é só ligar o áudio e falar, porque como eu disse, enquanto eu estiver seguindo aqui a apresentação, vocês me enxergam falando junto com o material, mas eu só enxergo a apresentação, tá, então isso, para que eu saiba aí, se vocês têm alguma questão, vocês vão precisar, vocês vão precisar falar. Acabei desligando o compartilhamento, vou ter que ligar de novo aqui. Vamos lá. Bom, eu acho que poderia fazer vários recortes ao longo dessa disciplina do trimestre, eu vou acabar pegando esses mesmos temas com recortes diferentes, tá, mas a forma como eu estou tentando organizar a minha cabeça é perceber de novo esses choques, nós tivemos dois grandes choques, duas, o Banco Mundial fez um estudo recente sobre ciclos, sobre grandes recessões, está na nossa biografia, mais adiante eu falo, eles identificaram várias recessões na economia global desde o final do século XIX, e em pouco mais de dez anos nós tivemos dois episódios, dois episódios importantes com características muito peculiares, mas importantes, e o mundo vinha desde a crise financeira global comparativamente ao período anterior, que foi aquele período de boom de commodities, eu vi vários de vocês aí comentando interesses sobre essa temática, mas o fato é que há uma desaceleração no ritmo de crescimento econômico, há uma questão que vai se tornando recorrente nos debates, que é a questão, a pergunta se a globalização tinha se esgotado ou não, à medida em que o comércio global perdeu força, então a relação exportações-renda entre a estagnação, na parte financeira também, as tensões que já estavam mais ou menos colocadas ganham muita força, porque a China não parou de crescer, vai crescer menos, e o mundo ocidental crescer do menos, e a China mais assertiva no plano da sua estratégia, não só, um pouco no período do Xi Jinping, o Xi se abandona aquilo que era o mantra do Deng Xiaoping e dos líderes posteriores, de manter low profile nas relações internacionais, a China vai se mostrar por meio do Xi um ator que deseja sentar no high table, aquela expressão ali nas universidades, principalmente lá na Inglaterra, os colleges se reúnem para jantas formais e tem a mesa em que sentam os grandes professores, a high table, então a China no fundo dizendo que voltou para ficar, isso gerando reações as mais diversas, então essas tensões vão crescendo com a crise financeira global, assim como também a reação de política econômica, praticamente a política monetária, a falta da política fiscal, o que que isso vai gerar? Vai gerar um agravamento dos problemas associados à má distribuição de renda em todos os países, ao estancamento do crescimento das classes médias nos países avançados, a dificuldade de criação de empregos com melhor remuneração nestes mesmos países, isso cria um tensionamento interno que é vocalizado por movimentos anti-establishment, anti-globalização, eleição do Trump, todo esse movimento que muitos vão chamar de neopopulista, é muito resultado dessa nova realidade de uma sociedade incapaz de acomodar mutações muito rápidas e com tensões estruturais que vão se potencializando, nota que isso aí não é nenhuma interpretação original nem, isso aparece enorme quantidade de biografia. E ao mesmo tempo questões novas, por exemplo, eu nem coloquei aqui a questão de meio ambiente, mas todo o desenvolvimento robótico, inteligência artificial, isso já tinha o potencial de transformar radicalmente negócios, mercado de trabalho, trabalho, isso com a pandemia se acelera e numa velocidade maior do que outros ciclos de transformação tecnológica, maior com respeito à capacidade de adaptação da sociedade e do mercado de trabalho. Então, isso por si só já criava um ambiente potencial de insegurança, então muita gente já vinha discutindo a necessidade de novas formas de política pública, mesmo o Banco Mundial, programas de renda permanente, etc e tal, vislumbrando um cenário de dificuldade de criação de empregos. A macroeconomia do ponto de vista o debate macroeconômico em crise, o establishment macroeconômico que não conseguiu enxergar a crise financeira global chegando, que tem que dar uma guinada na gestão macroeconômica, tentar uma racionalização exposed, que tem que lidar com essa realidade dos ciclos financeiros, incorporar isso de alguma forma, que tem que enfrentar o chamado populismo, que é um conceito complicado, o Pedro faz a discussão melhor do que ninguém, não vou aqui teorizar sobre o populismo, mas é uma expressão que acaba entrando no debate, às vezes com uma forma de desqualificar o argumento ou, então, confundir políticas de promoção de desenvolvimento com populismo. quando tudo vira populismo, nada é populismo, fica difícil isolar exatamente o que é esse fenômeno. Bom, então, tem que ter um conjunto amplo de aspectos que tem a ver com o entorno e que vão afetando o Brasil. O Brasil é esse que já vinha numa trajetória, que só estou olhando do ponto de vista econômico e também cada vez mais do ponto de vista político, uma trajetória de grande instabilidade, dificuldade de sustentar ciclos de crescimento, o período em que nós conseguimos fazer isso um pouquinho melhor tem em alguma medida a ver com a bonança de commodities, também tem a ver com políticas internas que expandiram renda, que expandiram emprego, mas o pano de fundo lá do pacto da redemocratização nos anos 80 como substanciado na Constituição de 88, aquilo ali sempre esteve na alça de mira de um conjunto de... o Brasil, para falar de uma outra forma, o Brasil era um pouco uma exceção na América Latina. A Constituição de 88 criou a possibilidade de construção de políticas públicas mais inclusivas incerto e participativas, um certo embrião de welfare state no Brasil. E isso nunca foi muito bem digerido por vários segmentos. Então, o que nós vamos assistir nos últimos anos é muito claramente a questão da quebra desse contrato social de alguma forma. Só que essa quebra acontece no meio da eclosão de uma pandemia em que se rediscute a necessidade de fortalecer elementos aí de proteção social internacionalmente. Então, nesse momento, o mundo discute, o mundo avançado, a gente tem que separar e com muitas nuances e com muitos conflitos, como no caso nós vemos nos Estados Unidos. Conflitos que envolvem identidade nacional, temas raciais que envolvem uma sociedade profundamente desigual. Então, Estados Unidos é dentro dos países avançados. E o Brasil, mais ainda, enquanto país emergente de desenvolvimento, que é um pouco uma sombra do que acontece lá nos Estados Unidos. Mas internacionalmente, talvez a novidade é quando parte do establishment, nós vamos ver lideranças empresariais, nós vamos ver Financial Times, nós vamos ver uma série de atores defendendo políticas sociais mais inclusivas, entendendo que o nível de fraturamento das nossas sociedades pela desigualdade e por outros problemas muito maiores, quer dizer, os problemas mais estruturais envolvem crescimento populacional, onde é que essa população está se concentrando e a questão de meio ambiente, né? Então, isso passa a ser uma questão absolutamente central, eu vou trazer isso, isso aparece nas aulas agravadas, eu já não me lembro aonde, mas, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui como grandes bancos de investimento incorporaram esses temas, tanto de um lado positivo, quanto de um lado de negócio, criando linhas de financiamento para a necessidade de investimentos em infraestrutura, nossas renovação de matéria energética, sistemas de transporte, então, e a dimensão das políticas sociais, saúde pública, educação pública, previdência social, como proteger quem perde o emprego, o conjunto de experimentos que vão ser feitos agora e como é que se sustenta isso. Então, tem vários trabalhos que estão saindo, principalmente de órgãos multilaterais, mas mesmo de consultorias, a McKinsey Global Institute, por exemplo, fez um estudo muito interessante, alguns, eu não sei se eu cheguei a colocar nas referências, eu acho que sim, discutindo essa questão do novo contrato social, o Credit Suisse, que eu também já não lembro se eu botei na bibliografia, que é um banco de investimento, fez um trabalho sobre as consequências de longo prazo da pandemia, que eu vou trazer alguns elementos na hora que vem, também olhando para essa dimensão social. Então, tudo isso tem reabatimentos, evidentemente, sobre o Brasil. Do ponto de vista teórico-analítico, eu não me explico de teoria, o pano de fundo são vários os elementos que vocês viram, mas a ênfase aqui é aquilo que o professor Pedro gosta sempre de lembrar, que é uma das minhas referências particulares, grande professor aqui que nós temos, mas lembrar que o desenvolvimento não acontece por acaso, o desenvolvimento é um fenômeno espontâneo, historicamente, quando se estuda desenvolvimento econômico, é isso que a gente percebe, quer dizer, é uma falsa questão, um desenvolvimento que emerge espontaneamente das forças de mercado. Então, o desenvolvimento é um processo complexo, é um processo que tem múltiplas dimensões, envolve dimensões de ganhos de produtividade, envolve aspectos de qualidade de instituições, trajetórias distintas, a forma como os países conseguem usar, eu estou usando a expressão do uso estratégico dos recursos, porque existe essa ideia da visão e que tem uma base nacional, estratégias nacionais de desenvolvimento, isso vai ficando mais claro, reafirma-se a dimensão nacional da estratégia de desenvolvimento em muitos países, e em alguns casos uma estratégia que necessita ser supranacional, que é o exemplo europeu, é difícil pensar política industrial só no âmbito nacional na Europa por regras comunitárias, a Alemanha está tentando mudar um conjunto de aspectos até para permitir fusões, aquisições, a reorganização empresarial no âmbito da Europa, Alemanha e França. Então, como é que os países usam os recursos, como é que trabalham com os limites de recursos e superam seus próprios limites e constroem novas competências, uma temática muito cara, a tradição chupeteriana, não é chupeteriana, quem estuda mais contemporaneamente, uma referência, a Mariana Matsucato é uma pessoa que trabalha muito sobre isso. E a ideia também que aparece, não do ponto de vista determinístico, mas a ideia de que existem processos históricos cumulativos, isso historiadores, cientistas políticos e vários outros, assim como economistas, quando falam de trajetórias dependentes da trajetória, ou pet dependence, isso vale para a análise de tecnologia, mas vale para a análise de trajetórias e desenvolvimentos também. Então, me parece que qualquer análise minimamente objetiva, que olhe para os exemplos, que olhe o que os países estão fazendo, que olhe para os Estados Unidos, no governo Obama, no governo Trump, e nos outros governos, se percebe que a forma como essas políticas são feitas pode ir mudando, mas a ideia de que é Estado versus mercado, isso é uma falsa dicotomia, nós temos Estados eficientes e ineficientes, empresas eficientes e ineficientes, estratégias, as estratégias importam, os elementos de geopolítica importam, quando, em geral, às vezes, eu trato sobre isso em palestras diversas, por aí, eu gosto de dizer que no caso do Brasil existem áreas do Estado eficientes, áreas que não são eficientes, empresas que são eficientes, empresas que não são eficientes, então, não existe, para mim, um falso diagnóstico, mas não um problema de diagnóstico, um problema de interesses, de ideologia, interesses, no sentido mais estrito, mercantil, queria dizer que o problema do Brasil é que o Estado não funciona, e que o mercado, as empresas funcionam, que tem como um desdobramento, essa ideia esdruxo que é criada no Ministério da Economia atualmente, do PIB privado e do PIB público, e me parece que quando se olham esses temas pela perspectiva estratégica, o que eu chamo de perspectiva estratégica, eu vou trazer um pouco, olha a política comercial dos Estados Unidos, olha a política industrial dos Estados Unidos, que existe, que é a política tecnológica, a política de defesa, que é no Ministério de Defesa, olha os instrumentos que são mobilizados, olha isso na Europa, olha isso na Ásia, tudo isso aparece, e olha na América Latina, ou não aparece, ou quando aparece, aparece com ineficiência, porque um elemento importante é o seguinte, nós tivemos no Brasil, particularmente nos governos Lula e em parte no governo Dilma, a ideia da retomada do ativismo estatal, a volta da política industrial, por isso que nós temos aí um ponto sobre políticas de desenvolvimento, o uso de vários instrumentos, bancos de desenvolvimento, etc e tal, a pergunta é, funcionou? Quer dizer, nós conseguimos manter uma trajetória sustentável de crescimento, por que desacelera o crescimento? Por que não sustentou o crescimento? Por que o Brasil seguiu se desindustrializando de forma tão intensa a despeito das políticas industriais? Por que o Brasil tem uma PEC, que se tem promoção de exportação e cada vez nós dependemos mais de commodities, cada vez menos empresas concentram a exportação? Por que as políticas de apoio de promoção e exportação, por exemplo, apoiam empresas que sequer exportam? E aí as questões vão se acumulando. Por que isso acontece assim na América Latina e no Brasil? E por que o Vietnã hoje tem um market share em termos de exportação maior do que o Brasil? O Vietnã. Então são temas um pouco que perpassam. Agora indo um pouco para a conjuntura. Esse é um exemplo que eu falei dos materiais, utilizando aqui a publicação trimestral lá da área da JP Morgan de análise econômica. Eles atualizam análises semanais, mensais, mas eu gosto de pegar porque isso aí é ilustrativo. Então o que vocês observam? Antes da crise financeira global, quer dizer, a crise financeira global gerou uma enorme queda, 60% de queda do valor das ações nos Estados Unidos. Isso aqui, que vocês estão vendo aqui. O que acontece já a partir de meados de 2008 em diante? O maior ciclo de expansão do mercado acionário nos Estados Unidos. Em termos de número de meses de expansão até que houve uma queda aqui com a pandemia e uma retomada quase que em V muito rápida. E hoje os patamares, os níveis, hoje que eu digo no final de dezembro, que é até onde veio o gráfico, segue mais ou menos por ali no momento que eu estou falando, a respeito das duas maiores recessões. Esse descolamento do que está acontecendo com a riqueza financeira, o que está acontecendo com a capacidade de gerar emprego, com os investimentos produtivos. Isso salta aos olhos para os Estados Unidos e para a economia global. Aliás, isso é um tema, depois eu me cobre, eu mando para vocês, lá o Le Mans Diplomatique tem um blog, o blog do Piketty, aí tem em francês e inglês, o meu francês é muito ruim em todos os sentidos, e a leitura é mais lenta. então eu vou lá direto em inglês e ele em outubro acho que escreveu um artigo um pouco criticando a ideia, aí me perdoe aí o pessoal da MMT, da Moderna Teoria Monetária, né, nós vamos fazer esse debate, não estou provocando ele aqui agora, mas de alguma forma o Piketty entra na discussão no seguinte sentido, que não dá para imaginar uma mágica e no fundo de que a política monetária expansionista ela ajudou no processo de concentração de renda nesse período, então me parece que com a pandemia também, porque vocês vão ver basicamente o balanço dos bancos centrais se expandindo largamente nesse período e na pandemia mais ainda, e a curva é quase que, mais adiante vai aparecer, não sei se eu cheguei a copiar isso, mas tem um desses caras de mercado que todo mês atualiza o balanço dos bancos centrais e eu sempre olho ali, pego os materiais dele, mas mais adiante vai ter algumas coisas dele e a curva é a expansão do balanço dos bancos centrais em linha com a expansão do mercado acionário. Essa expansão acontece nos Estados Unidos muito fortemente, mais do que no resto do mundo, porque no resto do mundo do mercado acionário cresce depois da crise financeira global e mesmo depois se recupera depois da pandemia pela ação dos bancos centrais e em alguns casos uma ação direta, o Banco Central do Japão operou em muitos momentos diretamente comprando ações e o desempenho do mercado acionário estadunidense puxado por algumas empresas de alta tecnologia principalmente acaba predominando e vocês vejam que mesmo com a pandemia tem uma queda inicial esse gráfico à direita aqui aqui é o retorno em moeda doméstica de como a bolsa dos Estados Unidos se sobressai frente às outras então mesmo que o lado real esteja ruim mesmo que a pandemia seja pior nos Estados Unidos essa enorme máquina de criação de liquidez e a canalização disso para o mercado acionário acionário para outros mercados acionário em particular vai criando esse fenômeno então é bitcoin disparando é bom preço de ouro disparando desde sempre e ações também a despeito dessa enorme contração no lado real qualquer indicador de desempenho do lado real vocês vão observar o efeito da pandemia e uma recessão muito grande dependendo da projeção alguns imaginam 2021 com uma recuperação de crescimento que vai recuperar lá o 2020 mas não necessariamente há várias dessas projeções que são contingentes ao que? ao agravamento de uma segunda onda de uma terceira onda então a questão da vacinação o ritmo de vacinação e da recomposição das cadeias pelo lado da oferta da capacidade de demanda principalmente do setor de serviço é fundamental e não necessariamente isso recupera que é uma outra característica na saída da crise financeira global digamos a elasticidade de renda do emprego piorou então as economias vinham crescendo mais baixo mas cada unidade de crescimento de PIB gerava menos crescimento de emprego e o emprego de menor qualidade talvez agora a gente saia dessa pandemia pior talvez porque nós vamos ter que olhar para frente mas essa possibilidade de acelerar e onde é que eu leio essas coisas por exemplo de novo os relatórios da McKinsey de outra dessas consultorias que estão muito na ponta ali observando as novas tendências de organização das empresas dos modelos de negócio é um pouco aquilo os robôs estão por aí o robô não tem não sofre com pandemia então tem uma série de repercussões de médio e longo prazo que os bancos de investimento que essas consultorias estão tratando que podem passar desde de acelerar aquilo que poderia ser uma tendência que é a utilização de inteligência artificial o uso mais intensivo da robótica a relocalização vale dizer perceber que as cadeias globais de valor criavam vulnerabilidades então daqui a pouco interrompe a produção de um insumo estratégico desses grupos multinacionais em um determinado país e a dificuldade de garantir o suprimento o primeiro sobre esse tema aconteceu lá no Japão quando deu aquele aquele problema da tsunami em Fukushima na usina nuclear e aquilo ali criou exatamente isso algumas unidades produziam insumos por exemplo da Sony ou da ou da Toyota ou de outras grandes multinacionais japonesas e a única fábrica que produzia era ali aquilo ali bloqueou a capacidade de produzir então um olhar mais estratégico sobre a necessidade dos países manterem segurança na área fitossanitária e portanto não depender tanto da importação de China de Índia ou mesmo a decorrência dessa onda nacionalista populista coloca-se em aspas aí as duas mas de de tentar resgatar investimentos produtivos então nós vamos ter que ver que tipo de agenda vai surgir particularmente atento aos Estados Unidos pela vitória do Biden e pelo fato da do fato de que vai ter uma maioria nas duas casas por dois anos na Câmara dos Deputados e Senado e o efeito aí da invasão do Capitólio e da questão que vai se desdobrar aí nos próximos dias porque todo o desenho do que seria um governo Biden a ser um governo moderado bastante conservador do ponto de vista de política econômica de economia era o consenso aí entre os analistas agora será que o cálculo político vai se alterar e será que tem algum ambiente para alguma cooperação entre os dois grandes partidos para fazer políticas mais ousadas em algumas áreas e como financiar isso é parte do debate que nós vamos estar assistindo bom aí tem por país um levantamento da OCDE agora de dezembro pegando a variação do terceiro trimestre de 2020 quanto o mesmo trimestre do ano anterior o Brasil localizado basicamente mais na cauda dos impactos piores na mostra de países da OCDE e não OCDE que o OCDE acompanha as projeções em termos de crescimento talvez com exceção da China o único país dos grandes com variação positiva do produto em 2020 o resto do mundo com variações negativas aumento do desemprego um debate que segue acontecendo porque nós tivemos choque de oferta e de demanda em paralelo então será que vai ter uma tendência inflacionária ou não aparentemente nos economias avançadas não há ainda sinais o Brasil já é uma outra situação e uma deterioração fiscal queda do crescimento do comércio então um cenário ruim e de uma recuperação que não necessariamente vai vir tão robusta aí 21 e 22 haver aí os desdobramentos da recuperação de vista fitossanitária e de como é que vai funcionar essa globalização a mobilidade de pessoas reorganização de negócios a eventualidade desse fechamento por regiões quer dizer como é que Estados Unidos sob gestão Biden em relação com China com Europa Europa já com acordo União Europeia com os países asiáticos e China a própria posição da China dentro da Ásia então tem uma série de aspectos aí de política comercial e de política no sentido mais amplo que vão ser determinantes se essa tendência de estagnação até de recuo da globalização vai se manter ou não o tipo de retomada e a cara da retomada vai ser uma retomada com menos emprego vai ser uma retomada com mais conflitos internacionais e políticos locais vai ser uma retomada com mais desigualdade ou não ou vai ser uma retomada sustentável são pontos de interrogação me parece do debate numa pandemia que nós estamos assistindo a dificuldade de debelá-la já estamos numa segunda onda nos países do norte e aqui no sul praticamente no Brasil nós emendamos a primeira com a segunda então teve uma queda vai se desenvolvendo isso é interessante um volume de novos indicadores e de alta frequência quase que em tempo real usando georreferenciamento mas a busca dos analistas dos bancos centrais dos analistas de mercado dos formuladores de política tentar entender o que está acontecendo se as pessoas estão indo ou não estão indo em restaurantes e tal e isso consegue programar olhando olhando ali por o georreferenciamento pelo Google pelo telefone o fato de uma queda em todos os indicadores reservas de hotel viagens aéreas e vários outros indicadores mais em tempo real digamos assim e de mobilidade uma recuperação em boa parte dos países avançados e agora de novo com essa segunda onda e já o início de um movimento de lockdown novamente em alguns lugares também de queda desses indicadores que procuram capturar o movimento nas sociedades e na economia nós vamos assistir uma forte expansão da intervenção estatal quer seja por meio de políticas fiscais as mais diversas isso envolve políticas de gasto ou redução de impostos isso vai depender de cada país vão ser estratégias alguns países vão ter políticas de proteção de emprego quem quiser um detalhe sintético sobre isso mais atualizado nesse material da McKinsey que eu falei sobre o contrato social aí compara um pouco ah nos Estados Unidos foi ali aquele pacote de renda então o dinheiro vai direto para as pessoas na Europa predomina um pouco manter a pessoa no emprego e completar o salário garantir o piso salarial uma certa proporção até um certo valor em Inglaterra Europa continental então os modelos foram se alterando muitas políticas para tentar segurar o sistema financeiro no sentido de garantir que os bancos continuassem irrigando o mercado de crédito quer seja por garantias os colaterais dos empréstimos quer seja por aportes de liquidez direto aos bancos ou outras medidas o fato é que essas medidas foram maiores do que em 2007 a 2009 que por sua vez foram as maiores medidas até então em tempos de paz aqui é o material esse desse carinha aqui do Iardene se vocês forem entrar aqui no Iardene tem um monte de coisa que ele disponibiliza o material o powerpoint não o pdf ali para vários indicadores aqui eu estou pegando só o arquivo que está atualizado em 11 de janeiro a posição dos bancos centrais dos ativos dos bancos centrais para vocês verem o antes e depois da crise financeira global quer dizer o FED tinha um tamanho que oscilava o seu balanço entre 800 900 bilhões de dólares e com as sucessivas políticas de expansão quantitativa do balanço chega a quase 4 trilhões estabiliza começa uma política do fim do quantitativo e com a pandemia vai ter uma injeção de liquidez em alguns meses maior do que fora então aquilo que foi feito em uma década se faz em 3 ou 4 meses uma injeção de grosso modo 4 trilhões Europa na mesma toada Japão aí o Banco da China também e com proporção do PIB já há um bom tempo o Banco Central do Japão um balanço que excede o PIB e dentro desse balanço um monte de dinheiro desde a crise financeira global os instrumentos adquiridos vão se alterando os bancos centrais voltam a financiar diretamente os tesouros passam a financiar os bancos empresas financeiras não bancárias empresas não financeiras com a compra de títulos e com a compra de ações então o Banco Central funcionando quase como um banco de desenvolvimento e aqui é como proporção do PIB o crescimento desses balanços se nós formos pegar os principais bancos centrais Estados Unidos Europa Japão e o Banco da China entre o antes e o depois da crise financeira global são quase entre 2007 e novembro de 2020 são quase 23 trilhões de dólares 23 trilhões de dólares isso deve dar mais ou menos um quarto do PIB global em expansão primária de meios de pagamento quer dizer para onde é que vai parar esse dinheiro nesse período não teve a mais remota pressão inflacionária tem todo um debate sobre isso para quem quer ver talvez o autor que eu acho mais interessante tem vários mas acho que o Claudio Bore do Bank for International Settlements tem vários artigos muito interessantes sobre isso um pouco onde é que está a inflação esse dinheiro foi muito os ciclos financeiros e para mercado financeiro eu acabei não trazendo o gráfico em que o o Iardene e a equipe dele plotam isso aí com o índice do Standard & Poor's então é basicamente as curvas vão na mesma linha os bancos centrais acabam protegendo o setor financeiro e o o Piquetti vai ao ponto ao dizer que isso está no fundo concentrando o renta nesse período se vocês forem ver os últimos dados de inflação ao redor do mundo inflação global países avançados países emergentes inflação global pouco acima de 1% isso aqui é JP Morgan também inflação dos países avançados em média ainda abaixo disso e a inflação dos emergentes pouco acima de 2% eu não sei o que tem nessa amostra de emergentes e avançados se é o conjunto dos países etc e tal mas pelo menos até o momento essas pressões inflacionais ou expectativas de inflação não estão contaminadas e isso nos leva basicamente ao que o Bório eu peguei um texto eu não vou pegar a citação inteira depois vocês podem ler essa ideia de que as políticas não convencionais acabam se tornando convencionais mas elas geram outros desequilíbrios e aquilo que foi utilizado na crise financeira global na visão dele foi relativamente bem sucedido ganha mais força agora com a pandemia mas também vai aprofundando os desequilíbrios de estoque anteriores um pouco ele alerta para as limitações do instrumento monetário a necessidade de complementar esses instrumentos de outra forma vocês vão ver que é recorrente agora a preocupação com a posição dos agentes econômicos que estão muito endividados muito acabam tomando dinheiro emprestado para aproveitar oportunidades e comprar bitcoins comprar ações etc e tal às vezes como sepa de forma opaca e muito alavancada isso cria muito espaço para que mudanças abruptas de preços criem desequilíbrios e crises por fim mais algumas ideias por fim que eu digo para não tornar a apresentação muito extensa aí eu vou para esses estudos da McKinsey que eu comentei esse é aquele que fala do contrato social então a estimativa da McKinsey e de outros pelo menos a estimativa preliminar é que nós tivemos um aporte fiscal de 10 trilhões de imediato pós crise nesses meses que se seguiram isso eles fizeram uma conta que eu não conferi mas é suficientemente impressionante porque isso equivale a três vezes em termos reais descontada a inflação três vezes o que se gastou em 2008 que já foi uma barbaridade e 30 vezes o que foi o plano Marshall só que isso não está necessariamente renovando a infraestrutura global energia energias limpas meio ambiente transporte isso no fundo é o apoio corrente para sustentar renda e emprego ou muito disso boa parte disso é sustentar o sistema financeiro e uma parte substancial disso envolve criar digamos assim uma espécie de jogar o problema para dentro do balanço dos estados que pode gerar como na saída da crise financeira global movimento contrário que é o de de políticas de austeridade então isso é algo que acabou acabou de alguma forma dificultando uma retomada mais mais brusca porque os níveis de endividamento crescem e do ponto de vista político uma alternativa é tributar volta a ideia das altas rendas do estoque de riqueza que se concentrou muito e os segmentos que ganharam mais em termos de valorização de patrimônio e de renda para financiar os ajustes na sequência é claro que não é só isso tem uma série de outros debates que é próprio o Law Summers agora em novembro vai lançar um paper que vai ser muito discutido dizendo que a relação dívida PIB não é importante que importante é o serviço da dívida sobre PIB dizendo que vale a pena expandir dívida pública para fazer um pacote de investimentos mais agressivo nos Estados Unidos desde que por alto a taxa de juros real que eles assumem que vai se manter baixa por muito tempo siga abaixo da taxa de crescimento do produto potencial portanto a relação dívida PIB cairia monotonicamente e há esse debate permanente do esgotamento em potencial essa ideia de que nos últimos anos vai se explicitando cada vez mais isso aqui é um outro uma outra um outro documento da McKinsey eu esqueci de colocar ali a referência completa o título é esse que está aí Rethinking the Future of American Capitalism mas isso aí não foi produzido por nenhum acadêmico de esquerda isso foi produzido pela nata do mainstream do establishment das consultorias internacionais que é o que esses grandes empresários formadores de opinião acabam lendo ou isso chega nas mãos deles alguém vai ler e no fundo ele aponta para esse esgotamento do modelo neoliberal e a necessidade de um redesenho do contrato social que é algo que eu quero enfatizar na aula que vem isso envolve tem países que tem baixo gasto social tem outros que tem um gasto social maior e aqui tem toda uma estimativa que eles fizeram sobre no contexto da crise o que que isso gerou de gastos adicionais então aqueles que é um argumento que vocês vão ler no Fucoyama para quem não leu ainda países organizados com lideranças que tem algum grau de capacidade de liderar e de liderança aceita pela sociedade e a manutenção de competências estatais ou seja sistemas de saúde pública que funcionam etc e tal responderam melhor a crise versus países desorganizados Fucoyama e com lideranças pouco positivas o Fucoyama vai pensar no caso praticamente Estados Unidos Fucoyama que diga-se de passagem um intelectual que sempre esteve vinculado à direita dos Estados Unidos ao Partido Republicano que defendia a agenda neoliberal dos anos 80 para cá ele foi um dos formuladores dessa agenda foram os intelectuais e agora de alguma forma faz uma meia culpa muito explícita aquilo que nós pensávamos lá do governo o Reagan está errado nós precisamos do Estado atuando eficientemente e ativamente em várias áreas então o emprego que vinha sendo gerado antes da pandemia era o emprego que vinha crescendo fortemente na maior parte dos países do OCDE mas é um emprego que na maior parte é um emprego de baixa qualidade se vocês forem olhar os contratos novos eram contratos que se chamam em tempo parcial não em tempo integral em geral contratos com salários menores contratos com menor proteção em termos de previdência complementar ou não em termos então uma enorme rotatividade em empregos de menor renda e menor qualidade nos países de alta renda criando um mercado de trabalho polarizado vários estudos a literatura é imensa mas é um fato estilizado que pode mudar um pouco a dimensão dependendo de como é que eu vou medir o fenômeno em que período mas muito claramente nas altas rendas os setores de maior formação pessoas com nível superior completo nos Estados Unidos trabalhando em áreas tecnológicas tiveram crescimento de renda real aí quem tem nível superior mas trabalha em outras áreas menos quem não tem um nível superior completo aí por sua vez com a renda estagnando então isso o comportamento essa maior desigualdade no funcionamento do mercado de trabalho muito grande e o conjunto das rendas do trabalho estagnadas nos Estados Unidos e outros países também mas dentro dessa estagnação nós vamos ver segmentos ampliando e outros segmentos perdendo até espaço em termos reais essa polarização e aí nós vemos também um outro efeito importante nos anos 2000 que é a mudança do custo de vida a vida ficando mais cara para as classes médias principalmente nos países de alta renda então para o conjunto dos países da OCDE só para vocês lerem depois esses gráficos com mais calma que não tive a oportunidade eu trago para a OCDE e depois eu trago abrindo isso aí é por um lado na barrinha o peso por exemplo da educação nos gastos de consumo em média nos países da OCDE 2% vocês vão ver que nos Estados Unidos é mais na Europa é menos por quê? porque nos Estados Unidos a educação superior é privada basicamente é cara na Europa a educação é pública ou totalmente gratuita Alemanha ou fortemente subsidiada com algum pagamento mais acessível então como em vários outros países o custo de vida com moradia cresce muito então tem o crescimento como é que se lê esse gráfico o zero é o crescimento igual a inflação acima de zero quem cresceu acima da inflação cumulativamente ao longo do tempo então os gastos de educação cresceram muito acima da inflação os gastos com moradia com saúde outros entram um monte de coisa cresceram muito o que que não cresce tanto as manufaturas vindas da Ásia roupas equipamentos de telecomunicação móveis utensílios produtos físicos produzidos fundamentalmente na máquina industrial asiática a China sozinha concentra entre um quarto e um quinto da produção manufatureira global e isso os preços caíram mas em outras áreas serviços e outras áreas subindo agora quando a gente vê por país a gente vai percebendo por exemplo os Estados Unidos a educação cresceu 70% mais do que o conjunto dos preços educação tem um peso de 3% do orçamento médio das famílias ainda que tenha diga-se de passagem um peso muito grande no total das dívidas se vocês quem quiser ver isso aí está naquela publicação do FED eu não trouxe aqui assim como tem o relatório de estabilidade financeira no Brasil tem um lá do FED e aparece ali o estoque de dívidas como é que está o ativo e o passivo das empresas do setor financeiro e das famílias das empresas não financeiras e nas famílias a maior parte do estoque de dívida é com imóveis e o segundo com dívida estudantil e o estoque de dívidas estudantis nos Estados Unidos é alguma coisa assim mais ou menos é maior do que o PIB brasileiro depois eu tenho que olhar o número mas sei lá dois trilhões isso tem um peso importante não é à toa na própria campanha agora o Biden vai trabalhar muito nisso então vocês vão ver o perfil de gasto em cada um desses países mas fundamentalmente serviços tem um peso maior no custo final de vida isso subiu muito num contexto de renda estagnando bom isso aqui eu vou pular aí o problema do aumento do endividamento público derivado de projeções né da da pandemia e aí a conclusão um pouco desse estudo sobre o futuro já não me lembro disso aqui é do contrato social ou se é do acho que do contrato social McKinsey ainda e a questão crítica nos próximos meses é saber em que medida esse volume pouco usual de intervenções vai permanecer ou não ou se vai ser possível renovar o contrato social e de que forma que é algo que eu quero também resgatar na aula que vem um pouco para encerrar a apresentação e abrir a discussão me parece que a pandemia que ela simplesmente ela repõe cria novos conflitos repõe outros em patamares novos isso é algo que vai se destobrar ao longo de um horizonte muito amplo e vai depender muito das respostas que vão ser dadas as mais diversas vai ser com cooperação ou sem cooperação no plano internacional que cara vai ter essa cooperação será que os estados nacionais em países mais conflitivos vão conseguir se reorganizar minimamente e a sociedade vai poder voltar a ter parâmetros razoáveis para a discussão dos seus problemas os mais diversos nesse mundo de polarização ou não então um conjunto de interrogantes por usar a expressão em espanhol que aparecem e que não vão se fechar ao longo do trimestre digamos assim mas que é importante que nós tenhamos alguma capacidade de formular essas perguntas ou ver como essas perguntas estão sendo formuladas e o fato de que tudo isso está acontecendo num contexto em que a economia brasileira já vem de uma trajetória de longo passo de crescimento baixo e instável com fundamentos que vão se fragilizando os mais diversos com deterioração de investimentos a necessidade de investimentos físicos um pouco que se fez para avançar na área de capacitações das pessoas todas as melhorias pontuais na área de educação que vão se perdendo da pesquisa e na ciência que vão se perdendo uma deterioração do funcionamento das instituições o Brasil está desde 2013 e 2014 num crescente de tensionamento político que cria uma enorme dificuldade para o olhar e para o enfrentamento dos problemas que já eram graves e se aprofundam então se vocês estão lendo lá o Fukuyama o Fukuyama está pensando nos Estados Unidos mas se vocês trocarem Estados Unidos por Brasil que é citado lá pelo meio e elevarem numa determinada potência talvez nós observemos aí os contornos mas como sempre a vida nunca os horizontes para frente nunca estão fechados então quem imaginar a forma como foi a invasão do Capitólio e quais vão ser os desdobramentos a partir daí as tensões nós já sabemos que as tensões não estão resolvidas também nós sabemos se elas vão ser ou não vão ser resolvidas ou vão ser aprofundadas é algo que nós vamos ter que observar ali adiante agora o fato de haver uma invasão do Capitólio muda o raciocínio dos atores cria espaço para emergência de novas trajetórias isso vale lá vale aqui vale no mundo bom dito isto falei bastante mais do que eu havia me planejado inicialmente nós tivemos a apresentação ele é a apresentação da disciplina e aí eu abro para vocês se quiser deixar alguma pergunta eu não sei ali o que o Rafael perguntou se isso não tem a ver com o quantitative easing em que momento ele pergunta se quiser abrir e perguntar enfim fique à vontade para falar o que vocês quiserem inclusive algo do tipo estamos cansados voltamos semana que vem eu sei que esse formato que é um formato que gera aí é diferente do formato presencial é isso que eu tinha neste momento com vocês a palavra a palavra ou o bate-papo público ou a abertura do microfone para quem quiser professor o que a gente teve agora semana passada que estava correndo agora com o segundo impeachment do Trump eles podem ser uma reversão desse nacionalismo que a gente verificou aí durante o Trump durante o Brexit como é que a gente pode imaginar assim o Biden e esse novo pacote que ele parece que vai lançar hoje o que a gente pode imaginar será que vai ter alguma coisa assim alguma virada mais de desenvolvimentismo assim alguma coisa assim mais de tecnologia verde enfim o que a gente pode esperar bom obrigado Rom bom deixa eu nós estamos organizando alguns podcasts aqui quando digo nós a faculdade né e um deles vai ser exatamente um pouco dessas questões dos Estados Unidos bom acho que essa é uma das questões né que eu acho que a gente tem que parar para pensar uma coisa era foi o período da campanha claramente no período da campanha o Biden procurou se distanciar daquela agenda mais ambiciosa que era a agenda do Bernie Sanders que era a agenda da outra da Elizabeth Warren que era a agenda digamos de uma ala mais à esquerda entre aspas do partido democrata que falava do Green New Deal né que falavam da tributação das altas rendas para financiar essa agenda né e parte dos investimentos em renovação de infraestrutura física isso é algo nos Estados Unidos é dramático assim eu não quero dar uma informação errada eu estava lendo outro dia na The Economist que eu acho que o tempo médio de vida das pontes nos Estados Unidos nas estradas ferrovias é 50 anos a infraestrutura nos Estados Unidos é extremamente defasada comparativamente a Europa infraestrutura de transporte ferrovias principalmente mas estradas também e do ponto de vista da China a China já passou os Estados Unidos em estoque de capital basicamente nos anos 2000 quando a gente fala em estoque de capital é uma medida calculada lá pelo 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 Tables valores constantes em paridade de poder de compra em alguma tabela que eu vou mostrar para vocês na outra aula na aula que vem a gente segue no tema da pandemia depois a gente começa a geopolítica eu vou mostrar um pouco essa comparação nos Estados Unidos China e um pouco a China já tem aí quase mais de um quarto do estoque de capital global mas o que é isso? Isso são os aeroportos ultramodernos são os trens de alta velocidade a China da crise financeira para cá constitui a maior malha ferroviária de trens de alta velocidade do mundo com tecnologia chinesa a China hoje é o maior produtor de painéis solares do mundo é o país que mais polui em termos absolutos mas também é o que mais está investindo em energias renováveis quer dizer do ponto de vista dos Estados Unidos a atuação do Estado assim ela é sempre mais problemática pelo próprio debate com isso na sociedade americana claramente tem um conjunto que acha que o Estado não deve atuar a despeito do Estado atuar de forma menos visível então a minha expectativa pessoal não tem uma resposta é tentar perceber em que medida digamos assim esse caráter de maior dramaticidade que a transição política está tendo nos Estados Unidos pode criar condições objetivas de que o Congresso aprove uma agenda mais ambiciosa o Obama tentou não conseguiu o Obama tentou tributação de altas rendas não conseguiu o Obama queria criar um banco de desenvolvimento não conseguiu o banco foi bloqueado será que esse tensionamento vai seguir será que o partido republicano fará tudo que for possível para inviabilizar o governo Biden será que vai ter algum outro espaço de maior racionalidade de enfrentamento desses problemas é difícil saber e será que isso vai ser feito a partir de uma perspectiva internacional como a China está fazendo a política da nova rota das sedas que envolve também pacotes de investimentos para fora para integrar o continente euro asiático mas é feito com financiamento chinês com empresas chinesas e também para absorver capacidade produtiva ociosa chinesa uma espécie de plano Marshall para fora Estados Unidos conseguem fazer alguma coisa assim por exemplo integrando a América Latina de forma mais virtuosa talvez e com maior volume de financiamentos para criar complementariedade nada disso eu sei eu sei que a sociedade está absolutamente dividida fraturada vai ter uma discussão talvez mais consensual em termos de o poder excessivo que é percebido pelos grupos de alta tecnologia google pá, pá, pá redes sociais como é que regulamenta ou não regulamenta isso talvez algum espaço para mais investimentos eu não tenho uma resposta eu tinha uma perspectiva antes de 6 de janeiro a perspectiva era basicamente um governo Obama 2 menos ambicioso inclusive na sua proposta o Biden, quando ele falava em aumentar a tributação das empresas, altas rendas, tinha um determinado nível no governo Obama, acho que era 30%, se reduziu para 20%, pegando números aproximados. O Biden queria aumentar para 25%. Então, ele ia aumentar à frente ao Trump, mas ele sequer repor os níveis de tributação da questão, da época do governo Obama, e procurou se afastar dessa agenda mais ambiciosa em termos de forma de tributar e de forma de gastar. Agora, se eu estou olhando os economistas mais vinculados aos democratas, o próprio Lawrence Summers e outros, o debate desses caras é nesse sentido de ter uma agenda mais ambiciosa de investimentos financiados com aumento da dívida pública. Basicamente é isso. está em 100% do PIB, bom, vamos a 150%, vamos usar esse dinheiro para renovar nossa matriz energética, produtiva, etc. Acho que a questão de meio ambiente vai ter uma centralidade importante nesse novo governo, e isso vai criar pressões importantes sobre o Brasil, do ponto de vista de comércio, inclusive. Vale a dizer, Romo, falei, falei, não respondi, a gente vai ter que aguardar, não sei exatamente bom, gastar em guerra, alguns acham que é gasto, outros acham que é investimento, então, não estou entrando aqui, evidentemente, guerra é uma tragédia humana, agora, os Estados Unidos jamais abriram mão de manter a sua presença ativa, por exemplo, em Oriente Médio, e as grandes empresas, petróleo, etc., sem investimento. É uma das formas de atuação do Estado, direta do Estado americano, interferindo no regime político de outros países para atuar. Isso não é só o que eu digo, isso é a literatura, com farta documentação, inclusive, do ponto de vista dos estrategistas, politólogos, diplomatas estadunidenses, historiadores. Esse debate, professor, ele foi feito, se eu não me engano, um candidato, não lembro qual foi, ele explicou por que a China cresceu e as Estados Unidos decaiu. Aí, uma das razões foi extremamente isso, ele analisou toda a poupança produtiva, enquanto eles canalizaram a poupança deles para a infraestrutura, eles canalizaram a poupança deles para esse setor bélico aí. O que explica a diferença de um ou dos dois? Eu acho que tem vários elementos que provavelmente expliquem, eu procurei acompanhar o debate, não peguei este ponto exatamente. Tenho que parar para pensar, eu acho que... Eu não faria essa simplificação, estou dizendo que você esteja fazendo essa simplificação, estou dizendo que às vezes o debate aparece um pouco dessa forma. O que é o objetivo? As empresas americanas estão extremamente lucrativas, encaixam, o caixa está robusto, a valorização patrimonial bastante interessante, porém, quando a gente olha o investimento produtivo, esse não cresce. A China, os Estados Unidos é o grande absorvedor de poupança do mundo, o maior absorvedor de poupança do mundo, não é à toa que tem a maior posição externa líquida negativa, os Estados Unidos têm mais passivos frente ao resto do mundo do que o contrário, ou a agência econômica às vezes tem mais passivos frente ao resto do mundo do que o contrário, só que os investimentos produtivos não crescem nos Estados Unidos, assim como a produtividade não está crescendo no mundo. Então, isso é um grande ponto de interrogação, parte disso do debate é que esses investimentos estão sendo feitos fora dos Estados Unidos, porque teve todo o outsourcing das décadas anteriores, então são empresas americanas que estão criando capacidade produtiva fora. Por outro lado, a economia americana é mais serviços e mesmo as grandes empresas de base tecnológica investem pouco. Agora, é verdade, o modelo chinês, a relação, a formação bruta de capital, a questão do investimento PIB na China é algo fora de qualquer padrão, né? É alguma coisa que passou dos 40% do PIB, berou ali, flertou com 50% do PIB nesse período. Isso criou, ampliou a capacidade produtiva, a infraestrutura, isso gerou tecnologia, aumentou a produtividade, e os Estados Unidos não fizeram um crescimento baseado nesse imposto de investimentos, até porque são uma economia mais madura, Europa também não, mas essa defasagem é grande. Então, acho que o sucesso da China passa por vários aspectos, dentre eles a capacidade de ter um horizonte de longo prazo, de planejamento, de atuação, digamos assim, organizada e orgânica num certo sentido, uma posse em tecnologia. Agora, em nenhum momento, eu acho que é um debate interessante, mas eu tenho certo cuidado em falar em decadência dos Estados Unidos no contexto da ascensão da China. Os Estados Unidos se sentem ameaçados, mas acho que os problemas são muito mais internos do que externos, como nós estamos vendo. Essa tese não é minha, eu bebo muito isso do meu amigo, colega, acabamos fazendo coisas em conjunto e que aí estuda muito mais Estados Unidos, eu concordo com ele, as coisas que eu tenho lido sobre Estados Unidos também vão muito nessa direção, quer dizer, a sociedade fraturada, a sociedade polarizada, dificulta exatamente criar consensos e horizonte de longo prazo que a China e em geral os países asiáticos conseguem fazer com maior eficiência. Então, enfim, não sei se eu respondo. Agora, dizer que a guerra gera uma desfuncionalidade no caso dos Estados Unidos, eu teria um pouco mais de... A guerra sempre foi um motor de expansão, não estou aqui numa leitura ali da teoria do imperialismo, a Lênin ou coisas Rosa do Chiburgo que um pouco falavam sobre isso naquele contexto da Primeira Guerra Mundial, mas com certeza, vetor, qualquer uso da tecnologia sabe que as tecnologias emergem dessas coisas e quem, para não fazer uma longa digressão bibliográfica, peguem aí a Matsukato, Estado Empreendedor, as pesquisas dela, vocês vão ver que boa parte das tecnologias é pesquisa militar, espacial, então, eu não sei se alguém fez a conta de qual é o resultado líquido da guerra, mas não me parece que os americanos estejam interessados em mudar esse horizonte. Aliás, as guerras são mais intensas com os democratas, os democratas fazem mais guerra. Qual o problema da guerra? Oi? Qual foi o problema da guerra? Eles tinham, o que mantinha a máquina de guerra americana, eu acho que eram as 800 bases que eles tinham espalhado no mundo, sobretudo no Oriente, e era graças à máquina de guerra deles que conseguia manter a diplomacia do dólar, que era o único resquício que ele tinha era do dólar. Aí, agora, o que você viu no ano passado, 2020, como assassinato do irmão Soleimani? Você viu completamente uma mudança na geopolítica. O Irã disse, ó, eu vou atacar você, eu vou atacar a base tal, no dia tal e na hora tal. E assim ele fez. E eles responderam, não. Então, toda aquela questão ali do Oriente, eles estão basicamente perdidos. a única resposta que eles ainda têm é o dólar. E os chinês, eu acho que já perceberam isso. Tanto é que eu vejo no artigo uma vez do... Eu acho que talvez o Pedro consiga falar melhor do que eu por causa das rodas da seda. Mas por que as rodas da seda são tão importantes? Eles querem, de alguma forma, se livrar dos 20% do peso do consumo americano das exportações deles. então assim, ainda tem outro problema. Você vê que ele, ah, tá certo, ele sendo 15% do PIB mundial e 15% da manufatura da lá. Mas você teve o problema, por exemplo, da Apple. A Apple, ano passado, tentou produzir o MacBook lá. Macbook não, acho que era o iMac. E faltou parafuso. Entende? Mas assim, aí é como se faz esse debate que está hoje em dia. Porque, não, eles são potentes, tudo mais, mas você vê que tem problemas internos deles, mas eu, particularmente, acho que eles não vão conseguir ir mais longe do que isso, não. Sabe? Não sei dizer, tá? Por exemplo, se vocês forem pegar todas as teorias de sistema mundo, as quais eu, pessoalmente, óbvio, procurei ler em determinado momento, em determinado momento, de mais, por vezes, coisas do Arrigue, por vezes, coisas do Olverstein, mas eu gosto muito do, para quem não leu, por exemplo, as coisas do Fiore, José Luiz Fiore, que eu tenho uma grande admiração, cientista político, economista político, cientista político lá da Federal do Rio, e com algum grau de ironia, um dos últimos livros dele, o último livro que ele organizou chama Sobre a Guerra, e o anterior é um sobre estratégia, tem um título longo, história, estratégia, e que é um conjunto de ensaios, mas o primeiro capítulo desse livro, ele é muito interessante de ponto de vista teórico, metodológico, para pessoas como eu, que vão ter a formação em ciência política, menos ainda em geopolítica, mas ele lembra uma coisa, que uma série de analistas, ele estava com o Olverstein, ele cita na cabeça, vem dizendo que os Estados Unidos estão decadentes desde os anos 70, só que seguem sendo o principal e perto, faz mais de 50 anos que os Estados Unidos estão decadentes, e eles ficaram menos tempo na hegemonia do que em decadência. Eu não sei se os Estados Unidos vão ser capazes de se reinventar, eu sei que ainda segue sendo o único poder com capacidade de projeção e de força globalmente, inclusive a questão militar. Depois da Segunda Guerra Mundial, não somente os Estados Unidos puxou tecnologia em função da guerra, os empréstimos que eram dados à Inglaterra, os ingleses tinham que liberar uma série de patentes e de tecnologias que eles tinham na frente. eles montaram eles montaram bases essas bases que estão espalhadas aí ao redor do mundo. Então, essa máquina militar americana que por vezes é objeto da discussão de ter um custo para manter, o Trump usava muito isso, né, e pressionava seus parceiros, os europeus se beneficiam da nossa segurança e não botam dinheiro. De novo, eu nunca vi uma conta líquida desse resultado, mas esse é um dos elementos de exercício de poder dos Estados Unidos, que outros países não têm essa mesma capacidade de projeção de poder, nem a China, a China está construindo uma capacidade de projeção muito mais regional do que global. Se vocês forem ver os gastos militares, eu também vou trazer essas informações, os gastos militares, Estados Unidos seguem muito na frente, e isso é onde se cria tecnologia. Isso significa que os Estados Unidos não vão entrar em décadas, não significa nada, os Estados Unidos podem ter uma guerra civil, pode ter simplesmente o hipersônico, eu ouvi isso, do míssil hipersônico do Putin, tudo bem, o Putin reorganiza o Estado, reorganiza certas capacidades e competências militares, mostram musculatura, o Putin pode destruir o mundo quantas vezes ele quiser, mas de novo, tem uma capacidade comparativamente aos Estados Unidos, econômica, de tamanho de PIB, de tamanho de comércio, de capacidade de influência cultural, agora os Estados Unidos nesses conflitos internos estão dinamitando e é isso que muitos dos seus próprios especialistas estão perdendo parte talvez do que o pessoal chama de soft power, a imagem que muitos americanos gostam de alimentar e projetar para o mundo como um farol da democracia cada vez é mais difícil, agora, de novo, o país vai conseguir se reinventar em muitos momentos ele conseguiu, vai conseguir agora, não faça mais a maior ideia, ninguém faz, não é muito difícil imaginar que a China vai seguir um pouco a sua trajetória de crescimento e que é muito mais difícil conter a China, estou tratando aí como hipótese, conter a China do que foi conter a Alemanha e o Japão, isso não foi difícil para os Estados Unidos nos anos 80, agora, conter a China é complicado porque, por N razões, quer dizer, a China é uma sociedade em que, aí pegando o Arrig, fazendo uma leitura do Arrig no seu último livro, como é que é, Adam Smith em Pequim, em Beijing, ele tenta fazer essa pergunta se a China era ou não era capitalista e lá pelas tantas, pegando o Brodel de alguma forma, a ideia de que o capitalismo na sua forma desenvolvida madura é quando o poder do dinheiro, o poder financeiro controla o poder político e isso não acontece na China, então tem uma autonomia política sobre o poder financeiro, então o Partido Comunista está na rédea desse negócio, não é à toa que tem toda essa pressão externa para que a China se torne uma democracia, etc, e tal, os modos ocidentais, o sistema político competitivo, etc, então a China está olhando para o Ocidente cada vez mais em função dessa estabilidade, das polarizações, redes sociais, conflitos e não quer ir por aí, estão dando risada, aliás, depois eu tenho que mandar para vocês aí algumas das coisas de como é que os chineses estão lendo, teve um editorial do People's Daily sobre a questão do Capitólio, que é divertidíssimo de ler em alguma medida, mas voltando um pouco, então assim, é muito mais difícil manipular uma sociedade ou um país se eu não consigo penetrar diretamente na formação de opinião das pessoas, portanto, na ideologia, os Estados Unidos não conseguem fazer isso com a China, se eu não consigo influir no andar de cima empresas, governos, de uma forma a direcionar os meus interesses, não significa que não tente, um país que tem estratégia e que é uma potência nuclear, quer dizer, eu não chego e digo para a China aquilo que nos anos 80 Estados Unidos fizeram com a Alemanha e com o Japão que é mandar valorizar suas moedas e desvalorizar o dólar, o acordo do Plase, do Lufre, 85, 87, porque tanto o Japão quanto a Alemanha são protetorados militares estadunidenses, que tem bases militares lá, então a autonomia é muito menor, a China não é, agora isso não gera automaticamente o tamanho da economia chinesa, o tamanho do seu comércio, o seu peso, não gera automaticamente uma mudança de hegemonia, digamos assim, que alguns imaginam e não necessariamente vai gerar um mundo melhor, alguém assinaria um contrato dizendo que o mundo sob hegemonia chinesa, a humanidade será, as pessoas serão mais livres, mais solidárias, mais ou não, a China realmente essa coisa do controle sobre os indivíduos e limite a liberdade individual, se aproxima muito mais de 1984, porque hoje tem tecnologia para isso, qualquer um anda nas ruas das grandes cidades chinesas, entra no metrô, no ônibus, o cara está sendo filmado o tempo todo, consegue saber se ele está falando mal do governo, em redes sociais todo mundo é controlado, se eu aceitar isso, se meu nível de tolerância for esse, uma aula como essa de um professor na China teria dificuldades de dar, talvez eu venha a ter dificuldades aqui no Brasil também, mas assim, alguém assinaria um contrato dizendo que a China necessariamente, isso pressupõe dizer que a sociedade americana não vai ser capaz de reagir, de se reinventar de alguma forma, pode ser que aconteça, pode ser que os conflitos se aprofundem e o país mergulhe numa trajetória de autodestruição, pode, pode acontecer, ou não, agora a autodestruição dos Estados Unidos não significa que o mundo ali adiante vai ficar melhor. Basicamente, o que eu tinha para falar esse trimestre eu já falei, podemos até encerrar o trimestre. Desculpa a brincadeira, gente. São temas interessantíssimos, por isso que de alguma forma eu estou trazendo aqui, ou tentando trazer e compartilhando com vocês aqui nada do que eu estou dizendo é original o meu, tem muita gente falando sobre isso, então, um pouco nada do que eu estou dizendo são questões, verdades reveladas, estou compartilhando as minhas dúvidas, as minhas inquietações, as minhas leituras e fazendo um pouco esse papel de advogado do diabo, estou dizendo que eu tenho razão e as referências que vocês têm em termos de leitura ou de reflexões, não, zero jogo aqui não estou, não tenho, não tenho e nem quero ter razão de nada, estou fazendo o debate, trazendo elementos para o nosso debate aqui. Os vídeos, o pessoal não conseguiu achar os vídeos ainda, alguém tentou? Ninguém conseguiu? Eu tentei, professor, mas com aquele nome da Bint, que está na emenda, eu não consegui encontrar. Tá, então, ali, ali, é só tirar o estúdio da frente, a Camila está dizendo. Ah, eu sou péssimo para isso, eu não sei nem como é que eu consegui organizar a aula de hoje. O pessoal está dizendo, vocês entre vocês se acertam, vocês conseguem. no canal Finanças Internacionais da URGS, é onde estão os vídeos, né? É, esse é um canal que a gente usa, tem o material da disciplina de graduação, quando eu digo a gente, a disciplina internacional 2, eu e a professora Luisa Perufo dividimos, então, eu gravei as aulas, estão lá, e tem ali uma pastinha que é de conjuntura econômica. aí tem que ver onde é que procurou, tem uma pasta de conjuntura econômica. Entendi. Não, é porque eu dei uma olhada nesses vídeos e eu encontrei um com o título da próxima aula, que é da crise financeira global, a pandemia do Covid-19. só que eu só encontrei a parte 3 de 4 partes, então, eu não sei se eu procurei errado ou se realmente... Não lembro desse, não lembro desse vídeo, não lembro. Mas assim, deixa eu perguntar, alguém conseguiu achar os vídeos? Eu vou abrir aqui. O José Evaílton conseguiu. Se ele conseguiu, se ele conseguiu, está lá. Conseguiu todos? José Evaílton, você conseguiu todos os vídeos? Consegui todos eles, isso é um canal do YouTube? Hã? É um canal do YouTube, você não me engano. Não, tudo bem, mas você verificou se o que está na emenda era o que estava lá? Sim, porque eu achei um, não achei o outro, esse tipo de coisa. Eu não cheguei a procurar, não. O playlist aqui, eu acho que deu certo. Certo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou abrindo aqui, gente, aí já, só para ver se eu compartilho e mostro. eu vou compartilhar com vocês agora, eu vou compartilhar a minha tela, que aí eu acho que eu consigo. Certo. então, esse aqui é o canal, deixa eu ver como é que eu chego lá, eu acho que é... seus vídeos, pode ser isso? Aqui estão. Perdão, agora eu não ouvi direito, mas... estão aqui os vídeos. tem as playlists aqui, deixa eu ver... é aqui dentro de conjuntura econômica, se for nas playlists do canal, para não misturar com as coisas aí, pode ser que esses vídeos que vocês viram, pode ser que sejam os vídeos da... dependendo de como é que aparece, pode estar misturado. que está não listado, o que que é isso? Não aparece em pesquisa pública. Então, vocês têm que entrar aqui, mandei para vocês, e aqui estão os... os vídeos. Estão todos aqui. deixa eu ver esses da... deixa eu ver se estão funcionando. Estão funcionando. Tá? Então, gente, em tese, em tese, essas coisas estão... estão ali. Agora, como é que vocês chegam lá? Eu fui entrando aí. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vi que... eu vou colocar tudo como público, não vou fazer isso agora. Então, também não vou fazer o término da aula, mas entre hoje e amanhã, eu vou deixar todos os vídeos públicos. Vocês podem entrar ali, qualquer um pode entrar, na verdade. Aí facilita a vida. Aí eu acho que vai dar certo. Se não der certo, vocês me avisem. Deixa eu já fazer um aqui. Podemos ir fazendo um aqui enquanto eu estou aqui. deixa eu ir lá na playlist. Deixa eu... Será que eu consigo por aqui? Deixa eu ver se por aqui eu consigo transformar em público ou não. Deixa eu ver esse diretamente. em tudo. Salana, Salana Liz, Camovera, Camovera. Então, tem um outro lugar que faz isso. Deixa eu ver aqui. Conteúdo. É aqui. Tá, então... Deixa eu botar aqui. Vamos botar público. Tá, então... tchau. Vamos trocador. Vamos trocador. Vamos tacar. Tchau. Tchau. Vamos lá. Bom, gente, depois eu termino de fazer isso, não vou ficar fazendo isso aqui na frente de vocês, faz muito sentido. Eu vou deixar todos os vídeos aí, aqueles que eu botei em referência, sempre lembrando, assiste quem achar que é interessante para aquilo que está fazendo, para aquilo que lhe interessa especificamente, não há nenhuma, quer dizer, não vai ter cobrança, não vai ter prova no final nesse sentido, quer dizer, o interesse de vocês como pesquisadores, dos temas que vocês estão desenvolvendo e da curiosidade, né? Lembrando que, em princípio, os vídeos tinham sido feitos pensando essa ideia do curso para mim, mas era um curso de conjuntura. Eu vou trazendo vários dos elementos que estão aqui, isso foi gravado lá em agosto, então tem alguma outra informação que não é informação última, né? que eu sempre procuro trazer para vocês, mas em princípio, várias das ideias que estruturam, eu não mudei a minha cabeça de agosto para cá, estou pensando basicamente do... Bom, eu não entendi o que o Pedro falou, mas enfim, eu vou... Ah, agora entendi. Bom, não sei, enfim, isso é uma outra discussão, não compete a mim fazê-la, o fato é que o material é meu, simplesmente está escrito a mim ali, porque eu não... Não tem tempo, né? Entre ficar lendo, preparando a melhor aula com as últimas coisas para vocês e ficar ali mudando os negócios, eu optei por não mudar, peço desculpas, porque não vai ter efeito nenhum sobre o resultado final, né? Não tem nada ali que não possa ser público, não tem nada que não possa ser objeto de discussão, e os argumentos e as linhas centrais estão colocados, né? Que eu vou complementar, evidentemente, nas aulas eu vou trazer outras coisas. Bom, gente, não sei se vocês têm mais alguma questão... Óbvio, nada se encerra hoje, né? Nós abrimos hoje, e a ideia é que na aula que vem a gente siga, duas e meia, esse mesmo espaço aqui, fazer uma apresentação de basicamente uma hora, depois a gente abre para a discussão. Apresentações muito mais extensas, não vão ser muito produtivas, ainda mais que tenha esse material complementar. Qual é a pergunta do Rafael? Não sei se pode perguntar agora, é bem rápida a pergunta, na verdade. Pode. É que o senhor estava passando as informações sobre a base monetária dos bancos centrais, os ativos dos bancos centrais, e aí fez a ligação com o preço dos ativos do mercado financeiro, com a alta dos preços, com a valorização dos ativos do mercado financeiro. Aí a pergunta era se o primeiro tinha a ver com quanto ativo e isso, isso, e segundo, na verdade, era a ideia de, enfim, o que me parece, e essa é uma pergunta, o que me parece é uma pergunta nesse tempo, que quem está segurando essa alta é essa política dos bancos centrais. Só que, eventualmente, eu acredito que ela vai ter que parar. A agulhação de 2008 ficou por uns anos com essa política e agora voltou com a pandemia. Inclusive, o senhor falou que a pandemia, os valores foram muito mais altos que em 2008. Eventualmente, eu acredito que os bancos centrais vão ter que parar de sustentar essa política. E aí vem uma outra crise ou não? Essa é a minha pergunta. Se vai vir a próxima crise financeira, porque, enfim, os ativos vão ter que valorizar, porque os bancos centrais não vão comprar. E aí minha outra, já me andando, que tinha a ver com a pergunta do Romulo também, bem no início, tinha a ver com a pergunta do Romulo, se nessa hora que os bancos centrais escolherem ou adotarem parar de fazer essa política monetária, se não seria a hora de mudar essa expansão da base monetária já para uma política fiscal com mudança de matriz energética, com políticas de valorização do emprego, como emprego de última instância, renda básica. Essa é a minha pergunta. Se seria possível fazer essa mudança, enfim, a base é a mesma, se não vai ter uma crise, eventualmente, financeira no futuro, porque, enfim, quem está segurando essa alta, aparentemente, pelos dados, parece ser os bancos centrais. Então, essa era a pergunta, assim, na hora. Bom, na ordem, até onde eu conheço a literatura, seria difícil encontrar alguém que não associe esse comportamento do mercado acionário, particularmente dos Estados Unidos, nos últimos, da crise financeira global para cá, a essa abundância de liquidez que se cria pelas políticas monetárias excepcionais, o quantitativismo, o afrouxamento quantitativo, a expansão do balanço dos bancos centrais, é uma dessas políticas, quer dizer, o mundo está nadando em dinheiro e não há ativos suficientes. Não é à toa que muitas outras coisas se valorizam. Aliás, eu recomendo para quem gosta disso, vocês podem, por exemplo, entra lá no Credit Suisse Research Institute, eles têm um documento, tem outros bancos que têm isso, mas esse é um documento que é sobre a riqueza global, o que os super ricos fazem com o seu dinheiro, e aí a importância de obras de arte, carros de luxo, não tem onde enfiar dinheiro, é uma disputa por ativos. Então, sim, há uma relação, a literatura de ciclos financeiros trata sobre isso. Agora, com respeito à reversão, está na minha cabeça aqui uma frase do Krugman, um pouco de depois de 2000 e da crise de 2008, ele vai dizer alguma coisa mais ou menos assim, olha, eu não sei quando é que vai ter uma próxima crise, mas vai ter uma próxima crise. Então, qualquer um que estude a história das finanças internacionais percebe que, dos mercados financeiros, as crises financeiras são recorrentes. Agora, quando e como vai ser essa crise, não sei. O movimento de longo prazo dos mercados acionários, praticamente dos Estados Unidos, é um movimento autista. Aliás, de novo, se vocês forem pegar agora, deve estar para sair a edição desse ano. Todo começo do ano, meados de janeiro, fevereiro, o Credit Suisse, esse publica um relatório sobre o retorno dos ativos financeiros. Eles pegam uma análise que vai lá do final do século XIX até hoje. Qual foi a evolução do mercado acionário, qual foi a evolução dos títulos de renda fixa, de longo prazo, de curto prazo, em termos nominais e reais, deflacionado. É claro que os momentos de crise, de perda de patrimônio agora, quem botou dinheiro lá em 1900, em ações, não parou de subir. Muda o formato do mercado. Então, a questão de saber se vai ter uma crise, se é uma crise profunda o suficiente para desorganizar a reprodução da vida econômica. Aquilo que o Leme um pouco tinha na cabeça, que é destruir o capitalismo, destrói a moeda. Por outro lado, uma outra questão é se não houve um esgotamento, um uso muito elástico dos instrumentos, particularmente monetários, mas também fiscais, por conta da crise financeira e agora da pandemia. Quer dizer, tem mais espaço para expansão, indo para a segunda parte da pergunta, particularmente na área fiscal, particularmente em investimentos de longo prazo, que gerem externalidades positivas. O que eu poderia dizer é que o debate hoje está muito mais aberto, mesmo dentro do mainstream, sobre isso. Estou chamando a atenção do mainstream, que é porque influencia mais. Se for perguntar para um economista keynesiano, por exemplo, pós-keynesiano, se deve fazer, todos vão dizer que deve. Você vai perguntar para um economista do mainstream dos Estados Unidos, se deve fazer ou não. Bom, aí tem um debate. Aí tem um debate importante, que tem a ver com, se no longo prazo, essa expansão, o teorema barro-ricardo, se a expansão fiscal, no fundo, ela não compromete a renda futura, os agentes racionais antecipam e acabam não gastando. Esse debate vai crescer, como eu vou falar na hora que vem, na outra, da crise financeira global para cá. Porque eu poderia dizer que no debate macroeconômico convencional está mais aberta a janela, essa janela de oportunidade. Mas, afim e ao cabo, isso é político. Como é que vai se resolver na Europa? Como é que vai se resolver nos Estados Unidos? Não sei. O que me parece é que isso implica repensar também toda a parte de financiamento do gasto público. E essa parte de financiamento do gasto público envolve repensar a matriz de impostos, envolve colocar na agenda a tributação de altas rendas, de riqueza. Isso não sei o que estou dizendo, é o Financial Times, eu vou trazer na aula que vem, fala sobre isso, e outros que têm falado sobre isso. Então, isso é uma agenda, agenda infraestrutura, meio ambiente, energia, mas também tem a agenda novas políticas sociais de renda básica. com renda básica universal. Não, não, como se chama? É não, se encontrar a partida necessária dos indivíduos, os indivíduos vão ter direito a uma renda mínima. Então, isso é algo que também está na agenda. Quer dizer, como é que financia uma coisa e outra? Aí é uma discussão do desenho dessas políticas, como é que vai ser feito. Agora, expansão monetária e fiscal per se, e particularmente, como é que faz isso? a necessidade de voltar para uma agenda de cooperação global, porque senão eu posso voltar para uma agenda nos 30, de políticas que vão prejudicar o vizinho, eu não consigo conjuntamente. A Unctad fala muito disso, que é uma visão progressista, necessidade dessas políticas ter algum grau de coordenação, políticas expansionistas mais coordenadas no plano global e que gerem relativa estabilidade financeira. Então, por exemplo, os bancos centrais sobreacumulando reservas, esse dinheiro podia estar sendo investido em infraestrutura. Por que os bancos centrais sobreacumulam reservas? Porque eles não confiam, não tem moedas conversíveis internacionalmente e, portanto, estão sujeitos a choques financeiros os mais diversos e sobreacumulam reservas. Mas, é possível pensar uma arquitetura do sistema financeiro que evite esse acúmulo excessivo de reservas? Sim ou não? É algo que a gente vai ter que pensar. Esses temas, basicamente, eu exploro mais lá em finanças internacionais. Alguma coisa eu posso trazer aqui. Gente, eu estou me esgotando e estou ficando até sem voz. O papo está ótimo, mas acho que a gente pode eventualmente seguir mais adiante. O que vocês acham? Pode ser? Pode sim, professor. Maravilha, então. Então, eu agradeço a presença de vocês. Desejo que vocês tenham uma semana a mais saudável possível. Se cuidem e, quinta-feira que vem, estaremos de volta aqui. E vocês têm o material todo, qualquer dúvida, me escrevam. Vocês têm o material, como eu disse, está à disposição de vocês. Vocês podem ver, não ver, sem nenhum problema.